. Olá pessoal, meu nome é Jonas Medeiros, sou da cidade de Umarizal, interior do estado do Rio Grande do Norte. Através da UFESA, me formei e conheci o mundo. Sou graduado em engenharia química, mas durante a graduação e até mesmo antes da faculdade, eu sempre me interessei por ciência. E foi fazer ciência que me levou a feiras em São Paulo, no Equador, em Londres, na Inglaterra e até a Índia. Mas como eu conquistei tudo isso? Participando e vivendo esse mundo chamado UFESA. Bem-vindos à Universidade Federal Rural do CMA. A história da nossa universidade começa no final dos anos 60. Antes de ser universidade, a UFESA era a Escola Superior de Agricultura de Mossoró. A ESAM, que foi inaugurada em 1967. A ESAM começou oferecendo agronomia e depois criou a medicina veterinária, azotecnia e engenharia agrícola ambiental. A Escola Superior foi a base para o que hoje chamamos de UFESA. A Universidade Federal Rural do CMA foi criada oficialmente em 2005, trazendo novos e grandes números para o CMA. E também dando oportunidade para todos vocês que estão chegando agora. Não é mesmo, Karine? É isso mesmo, Jonas. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou a Karine, calora da UFESA. E assim como vocês, estou entrando também agora nesse ambiente de conhecimento e oportunidade chamado Universidade. Aqui vou cursar Ciência e Tecnologia, que é curso base para diversas engenharias. Mas a UFESA oferece cursos nas áreas de agrárias, biológica, saúde, ciências humanas e sociais, direito, educação, exatas, naturais e computação. No total de 46 cursos de graduação atualmente, entre presenciais e à distância. Em apenas 15 anos, a UFESA passou de 266 para cerca de 1.300 servidores e matriculou milhares de alunos. Com mais servidores e alunos circulando, mais prédios foram construídos e também recuperados. Entre eles, salas de aula, laboratórios, prédios administrativos, restaurante universitário e também a residência universitária. É, Jonas. E esses benefícios não ficaram apenas em Mossoró, não. O crescimento e a qualidade da UFESA se estenderam para outras cidades. A Universidade do Semiárido foi contemplada com a instalação de três novos campi acadêmicos. Tudo começou por Angicos, em 2008. Na região central Potiguar, a UFESA criou cursos nas áreas das engenharias e informática e também uma licenciatura em pedagogia. Em Caraúbas, a UFESA instalou o seu campus em 2010, oferecendo engenharias e licenciaturas. Com destaque para os cursos de letras, inglês e libras, com conceitos 5 e 4, respectivamente. Detalhe, os melhores do estado. Já em 2012, foi a vez de pau dos ferros receber o campus da UFESA. No Alto Oeste de Potiguar, a Universidade criou cursos de engenharias, tecnologia da informação e arquitetura. A pós-graduação também não ficou de fora da expansão. De 2005 até agora, foram criados diversos programas de pós-graduação. Foram a todo 15 mestrados e 3 doutorados. É muita qualificação e ótimos resultados. Detalhe, em pouco tempo. É crescimento, desenvolvimento e expansão. Tudo acompanhado de conhecimento de muita inclusão. Atenta a esta necessidade, a UFESA mantém a coordenação de ações afirmativas, diversidade e inclusão social. A CAADES, com o objetivo de promover igualdade, acessibilidade e inclusão de todas e de todos. A Universidade também investe em serviços à comunidade. Alguns bons exemplos são o trabalho da prática jurídica e os procedimentos clínicos oferecidos pelo Ambulatório da Medicina e pelo Hospital Veterinário. A nossa extensão também pode ser observada com as empresas juniores, a incubadora e em projetos e programas de renome, como acesso à terra urbanizada, que oferece regularização fundiária para famílias de vários municípios do estado. E também o programa Ciência para Todos, que tem revelado o talento científico de jovens potiguares ainda na educação básica. Quanto à assistência estudantil, a UFESA vem garantindo esporte, alimentação subsidiada, moradia, auxílios, bolsas e parceria com instituições estrangeiras. É conhecimento aliado à inovação. É mais do que notável o compromisso da UFESA com o desenvolvimento da região do CMIAD nordestino. E os prêmios, conquistas, reconhecimento são alguns reflexos desse compromisso. É graças à Universidade Federal Rural do Semiárido que comprovamos que a ciência floresce sim na terra seca e que dá ótimos frutos. E aí, tá pronto para embarcar nesse universo de descobertas? Vem com a gente, aproveite e viva o FESA! Come on guys, are you ready? Produtor rural, mais que uma profissão. Um desafio de todas as manhãs. Conexão com a terra, meteorologia, safra, logística, comercialização e muito mais. Que jornada! É, e a gente sabe que nesse momento, ele precisa mais que nunca estar conectado. Não somente com a terra, mas também com o mundo. É, esse mesmo mundão que vê o produto dele na mesa todos os dias. Novas tendências, inovações, mudanças de mercado, de normas. O mundo não para. E é para ajudar nessa conexão com o mundo, que o Sebrae RN reuniu em um só lugar conteúdos exclusivos sobre agronegócio. E-books, vídeos, cursos online, entre outros conteúdos gratuitos para ajudar você, produtor rural, a desenvolver seu negócio de forma sustentável. Tudo repartido por temas, para te fazer ganhar tempo e ir direto ao ponto. E claro, além de acessar a diversos conteúdos, na plataforma, você também vai poder falar com um consultor online do assunto que você quiser e no momento exato que você está precisando. Quer mais? Acesse a página Projetos e descubra, por exemplo, como expandir a divulgação do seu negócio no meio digital, orientações de como você pode organizar suas finanças e acessar informações sobre o crédito. A página Projetos é constantemente alimentada, para que você possa ficar por dentro das inovações e tecnologias específicas de sua atividade agropecuária. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Ao longo dos seus 35 anos, a UBFOL expandiu nacionalmente e internacionalmente. Hoje, a UBFOL é modelo de referência com seu parque fabril e instalações. As conquistas do ISO 9001-2015. E neste ano, a ISO 14001-2015 certificam a UBFOL com a padronização dos processos e reforçam ainda mais a qualidade de nossos produtos. UBFOL, 35 anos. Nossa identidade está no campo. Olá, seja bem-vindo à Expo Fruit 2020, um evento construído com base na importância social e econômica do cultivo de frutas. Nós vamos juntos fomentar o conhecimento, fortalecer o agronegócio e contribuir para o desenvolvimento do setor. Neste ano, a feira vai ser totalmente online. Nós preparamos uma experiência única e cheia de conteúdo, com mesas redondas, palestras, hack fruit, apresentação de produtos e encontro de negócios. São várias salas com diversos temas que foram elaborados em parceria com grandes profissionais para trazer até você o melhor conteúdo sobre fruticultura, irrigação e agricultura. Esse é um compromisso do COEX, do SEBRAE e da UFERSA, com você produtor e com o desenvolvimento do nosso estado. Eu espero que você aproveite ao máximo, construa novas oportunidades e faça a diferença no seu negócio. E aí 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 Música Cuidar do solo para que a planta possa tirar dele o melhor. Essa sempre foi uma prioridade na agricultura. Ao longo da história, os investimentos se voltaram ao desenvolvimento de fertilizantes químicos, máquinas defensivos e materiais genéticos que possibilitaram aumentar a produtividade. Só que os tempos mudaram e o desafio aumentou. Agora, buscamos solo sustentável, mais saudável, equilibrado e independente. Para isso, é fundamental proteger a sua maior riqueza, a infinita biodiversidade que ele hospeda. Nosso departamento de pesquisa Omnibio, que estuda a vida no solo, constatou que a aplicação de estimulantes naturais, criando um ambiente saudável para bactérias e fungos benéficos, pode aumentar significativamente o crescimento e o desenvolvimento das raízes, otimizando o uso da água e aumentando a absorção de nutrientes. Esse estímulo é feito com a aplicação de Risovator, uma fórmula única e exclusiva de um biocondicionador de solo que reúne vários ativadores biológicos. É criada uma risosfera mais adaptada e favorável para a multiplicação dos micro-organismos, um ambiente ideal abaixo da superfície. Bactérias e fungos benéficos são atraídos e fazem a parceria perfeita com a planta. Ao redor da raiz, se desenvolvem associações simbióticas. Os micro-organismos ajudam na absorção de nutrientes e, em troca, se alimentam. A planta fica mais forte e preparada para a alta produtividade. Com a aplicação de Risovator, o solo fica mais estruturado, mais resistente contra doenças e a produção se torna mais sustentável. A aplicação conjunta com inoculantes e biológicos potencializa a ação desses produtos. Risovator é aplicado para aumentar a atividade biológica e a biodiversidade do solo. A planta se desenvolve mais sadia, vigorosa e mais tolerante a condições adversas, aumentando assim a produtividade e a qualidade da colheita. Risovator é solo sustentável. Saúde para a raiz e para a planta, bons frutos para o produtor e para o planeta. Risovator é Reedus Pech Amém. Amém. Um bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui presentes, de uma forma especial ao palestrante Luiz Roberto e aos colaboradores João Hélio, à professora Ludmilla, e saúdo a todos em nome dos coordenadores do SEBRAE, do COEX, da UFESA, que estão fazendo parte dessa nova modalidade de expo-frute no novo normal, por restrições da pandemia, do COVID. Então, estamos buscando uma forma da sequência a um trabalho que já vem sendo feito, realizado há muitos anos, mas agora, por consequência dessas novas restrições, estamos buscando uma forma de conviver com as limitações e dar seguimento ao nosso trabalho. Então, gostaria de me apresentar. Me chamo Fábio Martins de Queiroga, engenheiro agrônomo da antiga ESAM, atual UFESA, qual é o meu orgulho de ter feito não só o curso de graduação, mas também o curso de mestrado e doutorado nessa instituição. Passei a trabalhar em 2000 na empresa de fruticultura Del Monte e, a partir de 2010, montamos uma operação, a Terra Santa, no qual estamos aí nesse engajado para alavancar a fruticultura do estado do Rio Grande do Norte e do Ceará, que estamos inseridos nesses dois estados. E, nesse momento, assumindo esse desafio recém-eleito presidente do COEX para o Bienio 2021-2022. É uma satisfação muito grande estar participando dessa abertura, desse ciclo de palestras, através dessa modalidade de webinar. E eu espero que tenham bastante proveito, porque a seleção dos palestrantes, dos temas, foi feita com muito zelo, com muito carinho, com pessoas bastante responsáveis, dotadas de conhecimento para passar informações preciosas para todos que estão aqui presentes. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para a senhora reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido, a doutora Ludmila Cavalho Serafim de Oliveira. Seja bem-vinda, professora Ludmila. Bom dia, quero cumprimentar em nome de todos os participantes, em seu nome, Fábio, todos os que estão participando, que compõem essa solene abertura. Dizer que, para nós, é uma honra fazer parte, mais uma vez, da Esporfrute, é um evento no qual eu tive a oportunidade de ficar à frente em 2010 e no ano de 2011. Sei da pujança e da enlongadura desse evento, e hoje, enquanto reitora, nós temos uma responsabilidade ainda maior, que não é só fazer o evento esporfrute, mas é também assumir o compromisso, o comprometimento, e trabalharmos de maneira mais cooperável, e trabalharmos mais próximo, porque quero dizer que o COEX representa para nós, hoje, o espaço muito importante o crescimento das criadoras. Eu não sei que passou por aqui, que foi, passou por hoje, na verdade, eu sempre serei em ter uma festa, porque se contam nisso, de ter formado, de ter colocado no mundo do trabalho esse espaço de desenvolvimento de agricultura para o mundo, já que a nossa universidade tem área de agrários como diferencial, e na nossa gestão, nós assumimos o nome rural e o nome semiado. Então, hoje, nós podemos dizer que a Universidade Federal Rural tem orgulho do seu nome, e é por ele que nós estamos trabalhando. Estamos numa fase em que pensar tudo o que diz respeito à dimensão de agrários, à dimensão de rural, e essa dimensão que envolve esse espaço de crescimento, crescimento do nosso conjunto, alinhado com o setor produtivo, é a nossa prioridade. E, desde já, na abertura do exemplo, colocamos cada vez mais à disposição, estamos aguardando aí um processo de integração cada vez mais amplo, e dizer do diferencial, já no início da nossa gestão, que amanhã é completo 100 dias, que é a revitalização da fase experimental, e acredito que de lá nós podemos fazer grandes parcerias com vocês. Vamos aguardar aí o palestrante, e depois voltamos na condição de mediador. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ludmila. Agora passamos a palavra, e desejamos boas-vindas, ao doutor João Hélio, diretor técnico do SEBRAE Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Fábio, Luiz, que já está conosco, professora Ludmila, meu bom dia a todos os produtores que nos acompanham nesse momento, e todos aqueles que, direta ou indiretamente, compõem essa cadeia produtiva tão importante para o nosso Estado. não imaginava nunca, viu, Fábio, de estar num momento como esse, abrindo o Expo Fruit nessa forma. Não passava pela minha cabeça nunca que isso poderia ocorrer. Então, poderemos ter outros momentos como esse. eu acho que as coisas vêm também para nos instigar, para nos provocar e pensar no futuro, no futuro melhor, e futuro melhor, não só para as atividades econômicas, mas principalmente para as pessoas. A fruticultura, como eu disse anteriormente, muito importante no nosso Estado. Acredito que esse período, já vamos há oito meses, oito para nove meses, numa pandemia, mas a fruticultura teve um papel muito importante na manutenção das suas atividades, mantendo os empregos, isso tem sido e foi muito importante. Também, nesse momento, tivemos notícias boas, eu acho que Luiz Roberto deverá abordar na sua palestra, notícias boas de abertura de mercado, e temos um desafio imenso, desafios com relação ao planeta sustentável e saudável, desafios de manter também origens, origens da agricultura familiar e a diversificação da produção, da fruticultura no nosso Estado, também é muito importante, será muito importante, que, assim como a chegada do limão, do morango, da uva, do figo, aí em Mossoró, da pinha, na nossa terra, nas nossas serras, que o Franco gosta muito, o nosso colaborador Franco, que nos ajudou bastante, tem nos ajudado ao longo dos anos, no projeto de fruticultura, tem dado uma grande contribuição, e se dedicado a esse, preocupado com esse novo formato, mas está aí, está saindo, esse filho, o novo filho, esse porfruto, vem com a cara nova, e voltando aos desafios, o consumo, o consumo dos produtos saudáveis, cresce no mundo, cresce no mundo, como produzir, então, de forma sustentável, saudável, utilizando cada vez, menos, insumos, nocivos ao nosso planeta, mas insumos importantes, também, para manter a qualidade, daquilo que entregamos, qualidade, produtividade, para atender a fome de um planeta, eu digo a fome de um planeta, pois, pois, as pessoas, no mundo, começam, a ter um olhar diferenciado, pelo alimento saudável, então, isso abre uma expectativa, abre, um horizonte, ou um futuro, muito promissor, para a nossa região, para o nosso Nordeste, a expofrute, quando discutimos, é Nordeste, e vamos lá, nós, enquanto SEBRAE, nosso apoio total, instigando, incentivando, e fomentando, a inovação, a tecnologia, por acreditarmos, também, valorizamos muito, a ciência, a ciência, que nos, nos direciona, a ciência, que nos, nos leva, a esses novos, caminhos, e temos, conquistas, e podemos até, e devemos, não podemos, assim como devemos, ampliar, nosso mercado, utilizando, um diferencial, que já temos, aqui, na região, do Rio Grande do Norte, na região de Mossoró, que é o selo, de indicação geográfica, essa conquista, há uns anos atrás, foi importantíssima, e será, muito importante, no avanço, que queremos, da fruticultura, saindo, aqui, do nosso estado, estado ex, líder, no melão, mas que possamos, ser líderes, também, em outras frutas, outras frutas, que acreditamos nisso, de fato, o Sebrae Rio Grande, nós acreditamos, no potencial existente, que temos, na nossa região, e o potencial, a ser desenvolvido, frutas, novas frutas, para atender, um mercado, tão promissor, então, enquanto, Sebrae Rio Grande Norte, a diretoria, do Sebrae Rio Grande Norte, deixa um abraço, e todos os seus colaboradores, deixa um grande abraço, aos produtores, que nos acompanham, os nossos agradecimentos, pela parceria, do COEX, do Luiz, que representa, a CNA, a Bras Frutas, e tantas outras entidades, e a professora Ludmilla, pela parceria, ao longo dos anos, a UFESA, que é uma grande parceira, também, do Sebrae, não só na Fruticultura, como tantas outras iniciativas, então, que tenhamos, aí, uma excelente palestra, do nosso querido Luiz, e retornamos, aqui, para dialogar, um pouco mais, sobre o tema, que será tratado, um grande abraço, a todos, que tenhamos, uma excelente, Expo Frut 2020. Obrigado, doutor João Hélio, excelentes palavras, então, nesse momento, nós vamos fazer uma breve apresentação, uma pessoa, a qual, devemos bastante, o COEX, agora, está com um novo, presidente eleito, mas, mantemos, ainda, o presidente de honra, o doutor Luiz Roberto, Maldonado Barcelos, nascido em São Paulo, formado em Direito, pela Universidade de São Paulo, sócio fundador e diretor da Agrícola Famosa, presidente do COEX, Comitê Executivo de Monturamento da Moça e das Frutas, presidente de honra, diretor institucional da Abra Frutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, e presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Fruticultura, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nesse momento, vai proferir a palestra de abertura da Expo Frut 2020, com o título Importância de Novos Mercados para a Fruticultura. a vontade do doutor Luiz. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia ao nosso presidente Fábio Quiroga, quem também tem a alegria de estar sendo substituído, uma pessoa que é competente, dedicado, pelo seu próprio histórico aí já mostra, teve uma experiência em empresa multinacional, e hoje tem seu próprio negócio, sucesso. bom dia à nossa reitora Ludmila, ao nosso diretor técnico Sebrae João Hélio, que é um grande parceiro também de longa data, da agricultura, de viagens prospectivas que já fizemos aos Estados Unidos, abertura de mercado, que eu tenho quem vai falar. Também quero agradecer aqui ao Franco, pela organização, todo mundo, João Hélio, a Laura. É um momento realmente importante, a gente nunca imaginou viver uma pandemia do nível que nós estamos vivendo hoje, uma situação muito inusitada, que a nossa geração não tinha passado isso antes. Então, acho que é um momento especial também, uma reaproximação com a oferta, agora que a Ludmila está à frente, valorizando a produção, valorizando a parceria com a iniciativa privada. e a gente faz a Esporfute Bienal. Infelizmente, esse ano, não pudemos fazê-la presencialmente em agosto, mas estamos aí, acho que não podemos deixar a peteca cair. Temos que, apesar da pandemia, levar a nossa vida da melhor forma possível. A gente não pode jamais baixar a nossa guarda, baixar a nossa moral, nosso psicológico, nosso espírito. Temos que estar sempre prontos a trabalhar, produzir, gerar emprego. E é o que a fruticultura tem feito, o agro no Brasil tem feito. Então, esse evento aqui coroa um ano muito complicado, mas um ano que a gente pode dizer que foi até positivo para o nosso setor. Como todos sabem, fruticultura, o Brasil hoje é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás apenas da China e da Índia, à frente de um país como os Estados Unidos. mas ainda é um país que exporta muito pouco. Nós somos apenas o 23º exportador de frutas, segundo dados do Ministério da Agricultura. Portanto, temos aí 22 países à nossa frente que exportam mais do que a gente. E a grande maioria deles, inclusive, produzem muito menos do que o Brasil, mas exportam mais. Tem uma grande exportação. Eu costumo usar muito o exemplo do Peru. Tem vários vizinhos aqui que exportam muito mais do que a gente. Tem o caso do Chile. Só para dar uma ideia de número, o Chile exporta 4,5 bilhões. Equador, quase 3 bilhões, praticamente só de banana. Colômbia, Costa Rica. Esses países aí são condições climáticas muito parecidas com a gente, exportam muito mais. Mas hoje, eu sempre costumo dizer o exemplo do Peru, porque o Peru, há 15 anos atrás, exportava bem menos do que o Brasil. A gente tinha um número em torno de 500 milhões de dólares no ano de 2000, 20 anos atrás. E o Peru exportava 100 milhões de dólares. A gente era cinco vezes mais. E os números mais recentes apontam que nós saímos de 500 para aí 850, 900 milhões, estamos fechando esse ano. E o Peru, de 100 milhões, saiu para 2 bilhões e 700 milhões. Ou seja, ele passou cinco vezes menos a cinco vezes mais para o Brasil nas exportações de frutas e hortaliças. E o Peru é um país que tem condições climáticas até muitas vezes adversas do que a gente. Apesar de ter um deserto, um clima semiárido muito parecido com o nosso, eles não dependem, eles não podem contar com o regime de chuvas para a recuperação dos seus aquíferos. Eles usam água de gelo da cordilheira. E isso tem sido um problema, porque, seja por influência humana ou não, o fato é que estamos vivendo um aquecimento global e cada vez mais nós temos menos neve nas cordilheiras, então, portanto, teremos menos água. Mas, mesmo assim, o Peru tem se destacado. Só o que eles exportam de uva, só uva é mais do que o Brasil exporta de todas as frutas. E essas uvas, eles saíram daqui da região do Vale de São Francisco, a tecnologia, variedades, as pessoas que produziam aqui e levaram esse conhecimento para lá, essa tecnologia. os canais, as distribuições foram feitas por empresas brasileiras. Ou seja, tudo aquilo que a gente podia ter para desenvolver a agricultura no Brasil, nós tínhamos e vem um outro país e leva isso tudo para lá e hoje é um destaque mundial nas exportações. Recentemente, essa semana, nós vimos que o Peru já fechou um acordo de livre comércio com a Inglaterra, com o Reino Unido, que está saindo da comunidade europeia, e já tem lá colocando suas frutas também com imposto zero. Enquanto a gente ainda continua patinando em nossas negociações e ainda estamos muito longe de fechar o acordo de livre comércio com a Europa depois de 20 anos e agora a gente achou que a Inglaterra fosse ser mais rápida, mas continua muito, muito devagar. Bom, como a gente trabalha com um produto perecível, altamente perecível, a partir do momento da nossa colheita, qualquer que seja a fruta, melão, qualquer uma delas, melancia, ou que seja manga, uva, nós temos uma vida de pós-colheita relativamente muito curta se comparado com outros produtos, até menos do agro, como caso de grãos, café, açúcar, tudo isso a gente tem um armarizamento que pode durar anos, não é o caso da fruticultura. Portanto, quanto mais pressionado nós formos para vender nosso produto, mais barato a gente vai vender ele. é uma questão de oferta e procura, de demanda. Se a gente não consegue estocar, se a gente não consegue muitas vezes até especular com o preço, a gente tem que colher e vender o preço que for, a pressão está muito forte em cima da gente, do produtor. Então, quanto mais mercado a gente tiver, melhor será a nossa rentabilidade, maiores demandas que a gente poderá criar. Então, essa é a grande importância de novos mercados. esse é o que nós temos buscado cada dia lá em Brasília, essa abertura de novos mercados para que a gente possa ter mais competitividade, para a gente poder ter mais clientes e mais demanda dos nossos produtos. Mesmo no mercado brasileiro, a demanda por frutas ainda é muito baixa. O DGE aponta algo em torno de 56 quilos per capita ano, quando a Organização Mundial da Saúde preconiza que se consome pelo menos 400 gramas por dia, o que dá 120 quilos. Nós estamos ainda abaixo da metade disso. Países como a Alemanha já está com 160 quilos, mas vários países da Europa já têm um consumo em torno de 120 quilos per capita ano e até os Estados Unidos, que é um país reconhecidamente um país que se alimenta muito mal, já hoje também já tem esse número de em torno de 120 quilos per capita ano. Então, nós temos um potencial muito grande no Brasil e principalmente então temos que abrir, tentar abrir essas fronteiras para mandar nossas frutas para outros lugares. Basicamente, as frutas brasileiras hoje vão para o mercado europeu, comunidade europeia, absorve praticamente 80% dos destinos das nossas frutas é a Europa. Não só do melão, mas de todas as frutas e o melão também não é exceção. E por que isso? Basicamente, porque quando a gente fala em abrir mercados, nós temos aí alguns aspectos, aspectos políticos, aspectos econômicos e aspectos técnicos. Eu vou começar pelo mais complexo que é um pouco essa parte técnica de como abrir o mercado. Abrir o mercado significa que o país que vai receber as nossas frutas tem que fazer uma análise de risco de praga, ou seja, como a fruta não é processada, ela vai de forma fresca, da forma que a gente colhe, existe um risco de, ao essa fruta viajar para esses países, levar uma doença que a gente tem aqui no Brasil e que eventualmente não tenha nesses países que estão recebendo essa fruta. É mais ou menos evitar o que aconteceu com o caso do coronavírus, que começou lá naquele interior da China e algum ser humano portando essa doença saiu de lá para outros lugares e aí começou a disseminar para o mundo inteiro. no caso das frutas existe essa preocupação também e aí é preciso se fazer essa análise de risco e essa análise é feita por governos, por técnicos do Ministério da Agricultura desses países que vão atrás de informações quais são as doenças que tem aqui, qual é o risco que essa doença viaja e no final nós acabamos estabelecendo um plano de trabalho, um protocolo com as medidas mitigatórias para que evite que isso aconteça. Isso depende muito de pressão de pressão ou também chamado de lobby em cima do Ministério da Agricultura para que ele faça isso. Normalmente o nosso ministério já tem pouca gente já deficitada de mão de obra e ele vai acabar então trabalhando esses análises de risco porque não tem só a fruticultura nós temos dezenas de outros produtos do agro eles vão acabar trabalhando para aqueles setores que estão pressionando mais pressionando politicamente então a gente tem que por isso a importância da criação da obra frutas há sete anos atrás que agora nós temos uma interlocução o governo não sabia nem com quem falar no setor da fruticultura hoje estamos lá na CNA fazendo essa interlocução e pressionando o governo para aberturas desses novos mercados então sem essa identidade essa roupagem de uma associação legitimamente representada por seus membros pressionando Brasília nós não teremos entre outras a abertura de mercado não teremos uma legislação moderna com relação aos defensivos não teremos uma série de legislações que hoje atrapalham a nossa vida porque quem está em Brasília normalmente não tem o contato direto com a produção e aí acaba fazendo legislações que dificultam a nossa vida mas com relação a essa abertura nós temos que estar pressionando para que o governo brasileiro busque os mercados lá fora e faça essa interlocução e esses processos de abertura que são muito lentos e burocráticos só para dar uma ideia esse último mercado que a gente conseguiu abrir para o melão e não é por mera coincidência que o melão na China o primeiro fruto brasileiro abrir na China não é mera coincidência de que tenha sido o melão às vezes o pessoal acha que é mera coincidência mas não é é fruta de um trabalho que a gente vem fazendo há anos lá em Brasília mostrando a importância desse mercado que tem lá da nossa tecnologia do nosso conhecimento e que a gente poderia muito bem explorar esse mercado mas foram mais sete anos onde a China batia muito na questão da Ceratitis captata é uma das moscas das frutas mais conhecidas que é uma fruta que é uma mosca que veio de fora o Brasil nem tinha essa praga no Brasil ela é da região do Mediterrâneo ela é também conhecida como mosca Mediterrânea e ela acabou entrando no Brasil no começo do século passado porque o Brasil não cuidou também das suas fronteiras não cuidou dos seus portos, aeroportos e alimentos e frutas entraram trazendo larvas dessa mosca que hoje dissimilou todo o Brasil inteiro não só fazendo com que a gente hoje gaste mais para produzir nossas frutas como também atrapalha a abertura de mercado pelo fato da gente ter essa praga aqui no Brasil então embora o melão não seja hospedeiro essa mosca não se reproduz não se multiplica utilizando melão isso foi um grande trabalho que nós tivemos para mostrar para os chineses que até agora ainda não acreditam muito nós temos alguns procedimentos para monitorar essa praga dentro das nossas produções o Ministério da Agricultura tem que ir um dia uma semana antes das exportações abrir os melões para ver se não tem larva dela então isso acaba dificultando nossas exportações a única praga do melão é a Anastrefa Grandes que nós somos livres reconhecidamente internacionalmente livre dessa praga e aí é o trabalho do COEX fazer esse monitoramento junto com a UFERSA com os professores lá da o professor da UFERSA os entomologistas que fazem esse monitoramento junto com a gente então é importante a gente manter essa sanidade esse patrimônio que é essa área livre que nós temos aí na Chapada do Apodi na região de Mossoró que nos permite exportar para vários países então essa abertura de mercado ela é importante nesse sentido de que a gente tem que abrir mais mercados oferecer mais nosso produto e isso depende de governo depende da gente ter as nossas áreas realmente em termos de sanidade ótimas em perfeito estado para que a gente transmita a confiança primeiro ao nosso Ministério da Agricultura de que a gente pode exportar sem levar risco a nenhum país em segundo para que o Ministério da Agricultura faça o mesmo leve essa confiança aos países que vão receber nossa fruta para que eles realmente possam comprar sem nenhum tipo de obstáculo como por exemplo hoje ocorre na manga para se exportar uma manga para os Estados Unidos por conta dessa praga da ceratitis dessa praga que a gente não tinha que entrou no Brasil há 100 anos atrás nós temos que cozinhar a manga botar ela em água quente por um período longo para matar eventual larva dentro da manga então você imagina você pegar uma fruta fresca e botar numa água quente praticamente cozinhar para mandar ela para o país obviamente que você perde todas as características de sabor de qualidade mas é a única forma que nós temos de mandar a fruta para os Estados Unidos porque as pessoas não têm essa praga e aí um dos motivos da Europa ser um dos principais destinos é porque justamente eles são eles têm já essa praga lá então eles não podem colocar nenhum tipo de barreira sanitária já que eles é que mandaram essa praga para nós então eles não podem criar essa barreira de dificuldade porque essa praga já está dentro do continente europeu então por isso facilitou não existe nenhum tipo de restrição para a Europa justamente por isso então é uma das razões de a gente estar explorando muito esse mercado agora hoje existe uma concentração muito grande o próprio melão tem sofrido muito com isso como nós mandamos praticamente toda a nossa fruta para a Europa no período de inverno quando eles não têm a produção local a gente acaba sobre ofertando você pega às vezes anos com um câmbio favorável para exportação ou com uma recessão maior como está no Brasil onde o mercado está mais travado mais difícil de você vender então os exportadores acabam buscando o mercado exterior e aí sobre oferta e o preço acaba caindo lá fora também então a importância de abrir novos mercados é justamente a gente poder ofertar nossas frutas para outros lugares é o que acontece hoje nos Estados Unidos estamos começando a aumentar um pouco para lá Canadá Oriente Médio a própria Rússia e agora a Ásia já estamos em processo de abertura com Filipinas e Vietnã fase final e a China que recentemente abriu o mercado estamos aptos mas aí pegou a pandemia toda essa dificuldade de logística estamos começando a mandar os nossos primeiros primeiros contêineres marítimo para lá já fizemos algumas coisas algumas remessas via aérea chegaram bem as frutas foram bem recebidas mas o desafio é fazer essa fruta chegar via marítimo já que não temos serviços direto de navio saindo do Nordeste para aquela região e também temos que mandar para Santos então aumenta mais ainda a distância já é longa e com a logística dificultosa a gente acaba demorando em torno de 40 dias a gente ainda tem um desafio para saber se as frutas chegarão bem e como fazer para diminuir esse prazo fora a questão técnica nós temos a questão política e econômica então política é com quem o Brasil se seleciona mais se seleciona menos isso fará com que esse país abra mais o mercado para nós ou abra menos de acordo com a relação diplomática que o Brasil mantém com esse país então é muito importante o Brasil se posicionar de uma forma neutra em conflitos muitas vezes internos ideológicos para que a gente não prejudique o nosso comércio exterior então isso é um ponto que o Brasil tem batido muitos produtores o setor do agro junto ao governo para que realmente mantenha relações do mais alto nível com todos os governos de outros países principalmente países que tem potencial de consumo como o caso dos Estados Unidos o caso do país da economia europeia e da China também e além disso nós temos também a parte econômica que atrapalha muito hoje por exemplo nós temos uma sobretaxa de 28% para o melão brasileiro nos Estados Unidos tivemos já três vezes em Washington discutindo isso com o governo americano inclusive uma das vezes o nosso Hélio João Hélio nos acompanhou esteve lá com a gente mas até agora não temos conseguindo grandes avanços porque não somos nós os produtores não é o nosso setor que vai conseguir avançar nisso são negociações que é feita de governo para governo e que envolve uma série de outros fatores produtos que os Estados Unidos querem mandar para o Brasil outros produtos que o Brasil quer mandar para os Estados Unidos mas nós temos que estar sempre atentos e sempre participando e mostrando que quanto mais mercado a gente tiver mais melão e mais fruta no semiárido a gente vai poder plantar e quanto mais a gente poder plantar aqui na região mais a gente vai trazer o desenvolvimento para a nossa região que tanto precisa nas regiões que tem os menores IDH ou seja que a gente precisa ainda tem uma discrepância muito grande com outras regiões do Brasil então a fruticultura tem sido esse veículo de trazer o desenvolvimento e é isso que nós temos que mostrar para governos que muitas vezes as pessoas não conhecem a realidade do semiárido semana passada tivemos aí oportunidade de mostrar hoje fazemos um fórum para discutir o semiárido é importante isso quais são as políticas públicas que utilizaremos e aí entra a questão da segurança hídrica que nós teremos aí o encerramento da palestra com o ministro Rogério Marinho no nosso expor fruto de amanhã mas é importante a gente ter segurança hídrica sem água não conseguimos plantar então tem uma série de outros pontos que eu não vou abordar aqui que não é tema da nossa palestra mas a abertura de mercado realmente ela pode se tornar ela é importante mas se a gente não vier acompanhada de uma infraestrutura interna não adianta a gente abrir novos mercados e não temos água para plantar não temos energia para tocar as bombas não temos estrada para escoar a produção não temos um porto estruturado agora mesmo estamos sofrendo essa semana eu estou vendo a hora que o porto de Natal vai fechar porque não tem ninguém mais satisfeito com o serviço que nós estamos tendo lá uma correta chegar no sábado e ficar até hoje para coletar um contêiner vazio sem condições dos motoristas ficarem sem um banheiro sem um restaurante sem um local para eles aguardarem então as condições lá estão muito complicadas então nós temos que trabalhar a nossa infraestrutura muitas vezes é o governo federal algumas do governo estadual para que a gente tenha condição de abrindo mercados que a gente possa ter estrutura para poder plantar gerar emprego que é o que todo mundo quer quer emprego quer dignidade quer trabalho ninguém quer mais esmola ninguém quer mais programas que fique dando dinheiro sem nada em troca as pessoas querem sua dignidade quer seu trabalho quer seu salário então acho que era basicamente acho que isso que a gente queria colocar aqui essa importância cada vez maior e a importância do setor estar unido do setor estar conversando com todo o que chamam de stakeholders com toda a cadeia produtiva junto à academia que está aí desenvolvendo conhecimento desenvolvendo tecnologia Embrapa governo federal governos estamos aqui questão do conhecimento questão de formar bons técnicos a gente sempre coloca aqui que para nós seria muito bom a gente ter pessoas qualificadas para trabalhar na agricultura eles vão ganhar mais e vão trazer mais retorno para as empresas então a gente vê hoje pessoas que começaram muito simples começaram lá embaixo que fizeram cursos técnicos ou cursos se formaram em agronomia que hoje são pessoas que aqui formadas pela oferta e que hoje são pessoas que detêm conhecimento como poucos no mundo inteiro na cultura de melão e outras frutas também então nós temos aqui a universidade que pode nos ajudar muito nisso então temos o Sebrae apoiando o pequeno o mega produtor também importante levando conhecimento de gestão que é outro ponto complicado muitas vezes o produtor sabe como produzir mas não sabe como gerir a sua empresa o melão tem um capital necessita um capital de nível muito alto ele fatura quase 30 35 milhões por hectare então passa muito dinheiro na mão de um produtor se ele não tiver uma gestão se ele não tiver uma capacitação para isso ele vai se perder e vai acabar naufragando não conseguirá gerir suas finanças então é importante isso também essa questão da capacitação e é por isso que um seminário como esse aqui como Expo Fruit é importante para a gente também levar esse conhecimento de fundir para que a gente tenha não só grandes empresas mas pequenas e médias empresas produzindo trabalhando aqui na região e levando desenvolvimento semiárido acho que era isso de mais aqui acho que a gente vai abrir para algum bate-papo algumas perguntas não é mesmo nosso presidente Fábio muito obrigado muito obrigado Luiz Alberto excelente palestra de um momento vamos abrir para os interessados caso alguém queira apresentar alguma pergunta por favor fazer uso do chat e gostaria de deixar a palavra agora com a doutora Ludmilla para questionamentos para indagações para interação Fábio Fábio fui eu mesma que você falou que eu não escutei ficou baixinho isso mesmo isso mesmo pronto porque está bem bem baixo aqui o som para mim mas assim parabenizar Luiz pela pela excelente exposição e a exposição do palestrante que não é só um palestrante com conhecimento técnico mas sobretudo uma pessoa que tem a experiência de viver tudo isso que ele falou esse é o diferencial de ver essas unidades políticas técnicas os enfrentamentos na abertura dos novos mercados e duas coisas me chamaram a atenção na exposição do Luiz foi justamente o papel da academia o papel da universidade na abertura dos novos mercados vejam que o maior um dos grandes enfrentamentos está justamente na dimensão científica do processo ou seja são são as pragas são essas doenças que são endêmicas de algumas regiões e somente uma universidade como a nossa eu tenho defendido e tenho plena certeza do que estou dizendo pelo potencial de pesquisadores que já cooperam com vocês que já colaboram com vocês mas que precisavam inclusive de um apoio maior enquanto gestão da universidade para poder continuar fazendo o trabalho e fazendo a diferença porque o que a gente pode colocar num momento como esse enquanto universidade não é só a abertura do mercado pelo mercado não é só o enfrentamento da doença como um todo mas no momento que uma universidade como a nossa é protagonista e sendo protagonista no desenvolvimento de uma tecnologia capaz de fazer esse diferencial na abertura de um novo mercado ela está contribuindo sim para abrir um novo mercado mas ela está também com a geração de novas oportunidades é emprego é renda ou seja o campo de vulnerabilidade social e econômica também é prontamente atingido e enfrentado então o papel da universidade não é só a dimensão científica como um todo o que a gente chama de dimensão científica são só pesquisadores nos laboratórios trabalhando resultados de pesquisas que muitas vezes são desconhecidos resultados que muitas vezes a população não vê mas a população sente e vê a diferença no momento em que oportunidades de emprego vão sendo geradas ou seja é uma cadeia produtiva que vai do mínimo ao máximo então essa é a nossa preocupação hoje enquanto gestora da universidade é dar que os nossos pesquisadores possam desenvolver um trabalho melhor possam fazer um trabalho melhor estamos abrindo espaços e é que eu quero dizer aos produtores e aos participantes desse importante evento de todos os parceiros que nós temos buscado desde o primeiro dia de trabalho é fazer cooperações técnicas com institutos importantes com órgãos importantes que venham fortalecer essas nossas ações em alguns casos vem sendo possível fazer convênio em outros cooperações técnicas mas uma coisa que nós não vamos abrir mão Luiz é que nós somos hoje a universidade no Brasil e no mundo que tem condição realmente de fazer esse trabalho junto à fruticultura como um todo nós acreditamos que temos em nível de país e de mundo os melhores pesquisadores as pessoas que tem realmente condição de fazer a diferença e de se inserir também nesses novos mercados em novas instituições e dar conta de toda essa produção e dessa capacidade de interlocução com outras frentes nós temos buscado e dentro da nossa assessoria de relações internacionais estamos trabalhando para fazer a nossa primeira grande missão internacional ano que vem e a nossa missão internacional ano que vem é fruto de pensar também no semiárquico e as nossas condições regionais ou seja nós temos condições científicas nós temos condições geográficas nós temos condições que vão além da universidade porque nós estamos no celeiro do mundo e é isso que nós queremos fazer valer o ministro da ciência e tecnologia esteve conosco aqui durante o fórum do semiárquico e essa abertura do nosso parque tecnológico dentro de mais alguns meses eu nem vou colocar ano nem alguns mais alguns anos para frente nós estamos trabalhando com uma perspectiva de meses para termos aí um um polo de apoio do campo tecnológico que vem trazer como nós como grande parceira nossa o campo da agricultura ligada então para isso da necessidade que nós temos de conversarmos mais de fazermos todas as cooperações que forem necessárias então a UFES está de portas abertas e com os laboratórios abertos também e com os nossos pesquisadores à disposição também para que essas cooperações venham trazer a contribuição necessária para vencer o enfrentamento que pelo que colocou aqui o nosso e nos palestrantes é o maior enfrentamento que é o da barreira sanitária então a articulação junto às embaixadas é importante mas as secretarias econômicas das embaixadas também não podem fazer muito se cientificamente os espaços não forem garantidos na frente dessa dessa condição sine qua non de existência de abertura de novos mercados então a UFESA está aí sendo protagonista desse cenário e mais uma vez coloca como importante o nosso espaço e o trabalho de vocês também queremos fazer aqui um reconhecimento público e pronto para todos os parceiros também dizer da importância de um órgão como o COEX não só para a realização de um evento desse mas para mostrar que a realização de um evento desse mesmo no campo virtual que esse ano vocês estão de parabéns Fábio fizeram de qualquer maneira acho que não se podia abrir mão eu até disse há alguns meses a Laura vamos fazer de qualquer maneira conto conosco porque era imprescindível esse conflito não podia deixar de acontecer porque é essa voz que é todo mundo que faz a diferença e que abre novos mercados e ela parte aqui de Mossoró parte aqui também de dentro da UFESA e dentro da nossa contribuição vocês podem contar conosco parabéns Luiz parabéns a todas as frentes aqui envolvidas quero fazer um cumprimento especial franco que eu não fiz a Laura que é aí uma uma precursora em toda essa história trabalhando a vocês no COEX e parabenizar a cada futicultor pela maneira aguerrida pela maneira forte porque só sabe o que é participar da agricultura trabalhar na agricultura quando a gente acompanha o tempo eu tenho uma história também dentro que me faço solidária a vocês em todos os momentos de enfrentamento quer seja numa época chuvosa quando chove muito quer seja numa época de estiagem quando vem faltando água quer seja em todas as dimensões de enfrentamento então é isso nós estamos aqui para dar as mãos e fazer a diferença na futicultura e obrigado Fábio antes das perguntas antes das perguntas que vem se eu poderia só já adiantar para o Luiz ele vai discorrer vai responder algumas coisas que eu só iria de aproveitar o ensejo já para desculpa viu Fábio acho que eu cortei no final mas é rapidinho né Luiz parabéns pela palestra quando eu falei do Franco a professora lembrou muito bem Laura e João Emanuel sempre estiveram junto conosco nessa batalha para fazer a Expofrute mas é Luiz eu gostaria de aproveitar o momento que viram outras perguntas aí mas nós temos dois gargalos grandes você citou esses dois gargalos a gestão a gestão gestão é um dos maiores problemas que nós temos junto às empresas junto quem empreende no nosso país e esse segmento da fruticultura não cabe mais amadorismo então esse é um grande problema e o Sebrae enquanto instituição fica à disposição para ajudar todos aqueles que empreendem no nosso país o segundo é mercado eu queria fazer uma observação Luiz perguntar a você com relação ao mercado você mesmo citou que nós estivemos em Washington nós estivemos nos Estados Unidos percorremos os ministérios de A a Z fomos ao Congresso conversamos com deputados senadores inclusive contratamos um estudo que não foi barato que não foi barato o governo brasileiro inclusive atendeu pleitos do governo americano desde aquela época e tem atendido tem atendido em todos em todos os sentidos né solicitações do governo americano me parece Luiz ainda que não está né não é claro pelo menos a gente não vê a clareza do do governo americano em abrir para para o nosso melão é o melão amarelo que não existe lá nós temos utilizado apenas uma janela de dois meses é muito pouco essa abertura do mercado americano é estratégico é muito importante para nós pois dobra a nossa capacidade dobra o consumo é o dobro da Europa estamos pertinho a logística é fácil né eu gostaria de saber um pouco mais da sua parte você que tem mantido essa relação como você tem visto essas negociações com o mercado americano e a segunda aproveitando o momento que você vai falar também com relação a nichos de mercado como você tem visto a a questão do fair trade do comércio justo e dos produtos orgânicos quando eu falo fair trade e produtos orgânicos é lógico que a gente enquanto a gente pensa sempre nós pequenos está mais próximo dos pequenos produtores de fruticultura adequar seu produto e obtecê-los fair trade e entrar em mercados menores mas mercados importantes para para a agricultura familiar para aquela grande número de empresas constituídas aqui da fruticultura são esses dois pontos e pegando a carona eu acho que viram outras perguntas mas se puder discorrer um pouco mais sobre esses dois pontos agradeço ok João realmente a questão dos Estados Unidos ela é uma oportunidade enorme um país que consome muito consome muito melão está aí do lado temos logística eles já reconhecem a nossa área livre ou seja toda essa parte fitossanitária já está superada então o que dependeu mesmo é essa questão do imposto e João no último governo que nós tivemos nos Estados Unidos do Trump ele era muito mais de isolamento ele não estava ali para ajudar outros países ele sempre teve esse posicionamento estou aqui para ajudar os americanos então assim realmente o posicionamento dele dificultava muito a gente teve várias conversas antes do Trump assumir e já tinha dificuldade com o governo Trump ficou praticamente impossível aí acho que a gente praticamente nem levou isso mais adiante vamos ver agora com essa nova novo presidente o Biden se a gente tem esse diálogo se volta a ter abertura para isso porque o que atrapalha a gente não é termos um imposto por si só o problema é os nossos países concorrentes não terem porque se todo mundo tiver o mesmo a carga tributária a gente está numa condição de igualdade de competitividade então a partir do momento que a marca central não tem esse imposto é zero e nós estamos 28% isso inviabiliza nossas importações então se não quiserem zerar o nosso imposto então é igual a gente com os outros e até porque também está bem claro agora nesse momento a América Central passou por um furacão enorme lá e que atrapalhou boa parte da produção local e eles abastecem os Estados Unidos nesse período hoje estão sem melão e os Estados Unidos estão sofrendo porque não tem produto quer dizer então agora nós estamos entrando no momento da janela a janela começou a partir do dia 1º de dezembro então caiu o imposto mas realmente são dois meses é muito pouco vamos continuar lutando agora com esse novo governo americano e se a gente consegue ter essa abertura não é uma conversa fácil mas depende muito do governo brasileiro também abraçar a nossa causa ser sensível à nossa causa ou seja o governo brasileiro tem que ter a noção a exata noção de que o que ele pode fazer para desenvolver o Nordeste é entre outras coisas abrir o mercado americano reduzir essa tarifa então se eles se abraçarem esse tema eu tenho certeza que a gente pode evoluir muito com relação aos nichos de fato existe o fair trade e o consumo de produtos orgânicos cada vez mais tem crescido a gente vê isso na Europa uma tendência mundial tem tido busca para isso e realmente oportunidade oportunidade para os pequenos produtores ofertarem esse tipo de produto que normalmente cai dentro do perfil de produção deles fair trade principalmente que só pode ter esse selo as pequenas comunidades pequenos produtores e o orgânico hoje não qualquer um pode ter mas o pequeno produtor também tem como manejar muito bem isso a questão toda João para mim é o associativismo a organização o cooperativismo porque o isolamento entre eles é que acaba atrapalhando muito você vê muita dificuldade então eles tem que estar bem mais se organizado em troca de informações troca de conhecimento troca de tecnologia entre eles nessas comunidades para que eles evoluam na produção e para que eles dêem confiança ao consumidor de que o produto deles tem qualidade tem segurança alimentar e o Sebrae pode fazer um belo para estar em cima disso acho que realmente é um nicho que existe é um nicho que pode ser aproveitado pelo pequeno produtor e acho que com a ponte talvez com grandes empresas fazendo essa comercialização e o Sebrae dando apoio técnico na questão da gestão a gente pode sim evoluir nesse sentido e eu sempre digo gerações estão vindo com mais conhecimento a gente pensa naquele pequeno produtor familiar de 20 anos atrás o filho dele de 20 anos atrás hoje está se formando está tendo curso superior está tendo oportunidade de ter um conhecimento que o pai não teve e isso com certeza trará benefícios também para esse perfil de produtor Luiz e complementando essa situação entre Brasil e Estados Unidos depende mais de cunho político porque os supermercados norte-americanos vêm sofrendo problemas de desabastecimento já faz alguns anos esses furacões vêm acontecendo de forma recorrente e eles têm muito problema de virose então a cada quanto eles têm desabastecimento e vêm sempre recorrendo à fruta brasileira mesmo com essa barreira de uma taxa exagerada que nos acomete até o mês de novembro de cada ano então precisamos nesse momento é uma oportunidade que para que as forças políticas atrapalhem menos tanto de lá quanto daqui para que as partes produtor e a cadeia de comercialização possa ter proveito sobre isso eu gostaria de agradecer ao professor Josivan Menezes Barbosa é uma satisfação muito grande professor tê-lo aqui conosco e vou repassar uma pergunta que o Josivan fez para o Luiz Josivan uma pergunta após saudar Luiz como está a logística de exportação do mamão formosa o fruto está chegando com qualidade por via marítima e banana após o período de seca como está a exportação você acredita no limão taiti aqui para a região tudo bem professor Josivan obrigado pelas perguntas grande professor também junto com o professor Elton Alexandre são pessoas que estão realmente à frente sempre tiveram à frente do contato com o Coex e ajudando demais com relação ao vamos começar primeiro com relação ao mamão a logística do mamão formosa hoje a grande parte do mamão é exportado via aérea brasileira e esse foi um setor que sofreu muito na pandemia não pelo produto em si mas pela logística como a gente teve a malha aérea prejudicada os voos foram reduzidos ao máximo então e normalmente a gente utiliza os porões dos navios desculpa dos aviões de passageiro para mandar fruta nós não temos muitos aviões cargueiros são poucos e esses aviões cargueiros estão sendo utilizados muito para transporte de remédios e de insumos ligados à pandemia mas o frete aéreo subiu de sim de 2 3 euros ou dólar por quilo subiu para 10 12 porque não tem tanto então foi prejudicou demais as exportações na parte marítima nós tivemos a gente tinha uma molécula chamada procloraz que era um pós-colheita muito bom que foi banido uns 5 anos atrás pela Anvisa o único país do mundo que teve esse banimento foi aqui o Peru continua utilizando e isso tirou muito da nossa competitividade porque nós ficamos sem um tratamento pós-colheita e aí começou a prejudicar muito a chegada agora depois de 5 anos que a gente conseguiu um registro de um outro produto que está começando a ser utilizado e fomos desenvolvendo mais tecnologia para fazer esse mamão chegar então muito recentemente a coisa de alguns meses para cá é que nós estamos tendo algum sucesso nos embarques marítimos de mamão mas é um potencial sim a Europa está começando a consumir um produto muito exótico mas que está começando tem uma grande demanda lá com relação a banana o Brasil é um grande produtor de banana mundial segundo ou terceiro mas não exporta quase nada quase nada um pouco de produção que tem aqui no Ceará que é exportado também no Rio Grande do Norte no Açú mas tem um potencial bom acho que tem que exportar sim a banana demanda muita água normalmente a produção dela está próxima de rio para poder irrigar com água que você tenha uma segurança maior os poços não dão segurança hídrica suficiente acho que nosso aquífero subterrâneo não é feito para irrigação de banana a gente no melão até que vai bem porque você tem um período de chuva que você deixa de plantar recupera o aquífero e você usa na época do verão que não chove mas a banana necessita seis vezes mais água do que o melão por hectare e irriga o ano inteiro então ela não é sustentável para a minha opinião para a água de aquífero subterrâneo mas para a água como o aquífero de rios ela é viável e nós temos tudo para começar a exportar temos uma questão de imposto também mesmo para a Europa o nosso imposto é mais alto que os concorrentes e nós temos ainda uma questão no estado de Ceará que está proibida a pulverização aérea e aí isso tem prejudicado muito a produção local por causa da cigatoca amarela não estão conseguindo controlar muito principalmente em períodos mais ondas de chuvas e isso tem atrapalhado muito mas é um potencial também e uma fruta que a gente pode explorar bem mais aqui na nossa região veja o nordeste como um todo e principalmente chegando na água de São Francisco tendo mais segurança aí do que eu e por fim eu acredito muito no limão sim em Itaiti o limão é uma das frutas hoje a mais exportada que está sendo mais exportada pelo Brasil tem crescido muito junto com o melão e com a manga acho que o limão é a terceira fruta mais exportada você tem todo o apelo também não só de consumo de suco de caipirinha mas da culinária também e tem começado alguns projetos aqui no Vale do Açú acho que é um produto que vai muito bem nós temos dois hectares de limão esse já há alguns anos já há quase dez anos produz muito bem boa qualidade a gente não exporta ainda porque o rolo é muito pequeno mas também acredito ser outra fruta que a gente pode explorar bastante aqui na região excelente nós temos uma logística muito boa nós estamos na região equatorial então estamos a oito horas de portos americanos e por sua vez tem um transbordo para o Canadá nós estamos a oito horas no porto de Algeciras na Espanha nós temos uma logística que pode ser viabilizado para a China porque passa navio aqui na nossa costa então nós somos a nova fronteira agrícola até os anos oitenta com o crescimento da demanda por alimentos no planeta era sempre suprido pelos países que estavam acima da linha do Equador no hemisfério norte mas os países já chegaram ao seu ponto de exaustão de novas áreas para a produção de alimentos então o Brasil ele goza de uma capacidade muito grande de uma oferta adicional boa logística e nós estamos numa localização geográfica que não chove no período em que os países que estão na hemisfério norte que gozam de economias fortes que podem consumir nossa fruta estão limitados para produzir frutas então temos tudo realmente para que nós possamos crescer cada vez mais e sair dessa posição tão pífia para uma colocação de destaque assim como nós estamos nos grãos os Estados Unidos nesse momento estão tendo a oportunidade de comprar o nosso melão cantaloupe o melão cantaloupe é o mais consumido nos Estados Unidos e por consequência desse evento climático em Honduras Guatemala na América Central estão comprando cantaloupe nosso aqui estão dando uma retroalimentação que nosso cantaloupe é de muito melhor qualidade do que aquele recebido da América Central então nós estamos tendo a oportunidade de em meio às limitações de sobretaxação mostrarmos o nosso produto nossa qualidade eu acho que isso aí é um fator adicional para forçar esse mercado abrir espaço com uma nova negociação de taxas nós temos a oportunidade de mandar um pouquinho mais de dois meses porque quando nós embarcamos o nosso primeiro melão duas semanas antes então ele chega lá praticamente no mês de dezembro quando a taxa não está mais em vigor então a gente tem conseguido estender um pouco mais a janela para dois meses e meio aproximadamente mas ela poderia entrar até o mês de março abril desde que nós tivéssemos condições climáticas para isso e realmente tem sido uma limitação inclusive para a Europa a Europa recebe fruta da América Central a partir dos meses de janeiro e fortalece em fevereiro e março mas com esses eventos climáticos da América Central a janela de plantio deles tem sido cada vez mais tardia então Luiz uma colocação que eu faço para você e gostaria de suas ponderações é como aonde e como fazer para que nós possamos estender um pouco mais a nossa oferta de cucurbitácia tanto para Estados Unidos como para Europa aproveitando essas janelas que estão se tornando mais elástica ano após ano pois é para os Estados Unidos sem dúvida estamos trabalhando justamente para ampliar a janela do imposto que começa no dia 1º de dezembro para 1º de outubro e aí ganhar dois meses que ele é importante para a gente então estamos trabalhando depende realmente do que eu disse de governo de Ministério das Relações Exteriores principalmente esse é o grande o caminho que nós estamos tendo já vimos conversando isso isso deu uma parada nesses últimos 4 anos mas tem que retomar agora se for de interesse do governo brasileiro porque lá nos Estados Unidos houve essa essa política do isolacionista do Trump que agora a gente espera que mude e para a Europa ali é mais a oferta e procura eu acho que você vê esse ano a Espanha teve dificuldade em começar em ter um volume grande de produção por conta da mão de obra que é feita por imigrantes e por conta da pandemia eles não tiveram tanta disponibilidade então houve uma redução do plantio local e começou com uma forte demanda normalmente no começo das exportações de melão desde final de agosto a gente sempre tem produção local começa com um volume pequeno mas esse ano eles demandaram muita fruta no começo justamente porque não tem a fruta a produção local e isso é uma tendência cada vez mais vai ficar mais caro para eles produzirem eles vão optar por alimentos que tem um valor agregado maior do que o melão e essa janela realmente ela vai se ampliando no início dela e no final depende muito do nosso regime de chuvas aqui se a gente consegue abastecer final de fevereiro em março depende muito da nossa condição de chuva mas a Europa está mais aberta ali é uma questão apenas de mercado uma questão que a gente pode atuar porque não depende de governo está mais na questão do mercado mesmo então acho que ela é mais dinâmica e nos Estados Unidos é que eu vejo com mais complicação porque dependemos de órgãos governamentais e de políticas e de interesse político que muitas vezes foge ao nosso controle mas o que você colocou aí na questão de logística e tudo mais é realmente um privilégio a nossa região e temos que explorar ela o máximo possível acho que a gente explora muito pouco ainda acho que tem um potencial muito grande sem fato nós temos uma produção importante de cucubitáceas mas ainda temos muito a trabalhar na cultura da manga da uva temos banana como foi citado citros maracujá pitaya coco caju acerola graviola muitas vezes me perguntam porque estando aqui mais próximo dos portos de Natal e Fortaleza nós não estamos com a nossa cultura da manga e uva desenvolvida aqui na região como é o melão e melancia nós sabemos que o setor de produção de manga e uva está focado no no eixo petrolina juazeiro e tem uma logística muito cara uma logística rodoviária muito cara para chegar até o porto e nós poderíamos estar um pouco mais à frente nós temos poucos produtores de manga aqui na região uva ainda é de uma forma muito incipiente mas nós temos essa vantagem competitiva de termos condições edafoclimáticas muito semelhantes a petrolina mas temos uma competitividade logística muito melhor então gostaria de provocá-lo nesse assunto o que nós precisamos para ter uma cultura o agronegócio da manga e uva mais potencializado na nossa região é uma pergunta interessante eu mesmo também me faço essa pergunta você vê que existe uma demanda muito grande de hoje uva e manga a manga junto com o melão é a fruta mais exportada e nós temos até um produtor grande a Fineobrasa no Vale do Açú então temos toda a condição de desenvolver a questão é o meu modo de ver é realmente a segurança hídrica porque você fazer um plantio de manga que você demora às vezes 4 anos para começar a colher e se você pega um ciclo de 3, 4, 5 anos de chuvas abaixo da média você tem dificuldade em conduzir o pomar dessa forma então porque nosso aquífero basicamente a gente usa o aquífero subterrâneo e boa parte dele é o aquífero raso do calcário que tem água bem salinizada então você ficar irrigando o mesmo local durante alguns anos e se tiver pouca chuva você concentra ainda mais esses sais então pode ter um pouco de dificuldade na produção enquanto que o melão por ter um ciclo mais rápido você pode manejar isso melhor então acho que isso para mim é o primeiro ponto que eu destacaria é esse tanto que a manga que nós temos hoje está nas margens do Rio Açú então nós temos uma limitação grande nós não temos muita água como é o caso do Rio São Francisco talvez chegando a transposição possa dar mais segurança e a mesma coisa a uva apesar de não ser tanto tempo para começar a colher mas ela é uma plantação perene não é temporária como o caso do melão então eu vejo essa questão da segurança que é o primeiro ponto no segundo Fábio eu acho assim existe algumas outras frutas que a gente pode explorar e que ainda está sendo inestorada o caso da banana mas a banana a gente quase não tem tem um mercado enorme lá fora eu digo isso porque de qualquer forma para a gente conquistar o mercado da manga e da uva nós vamos ter que tirar hoje outros produtores que já estão nesse mercado que são esse pessoal do Vale de São Francisco então embora eles tenham um custo de transporte relativamente alto porque a gente já fez esse cálculo aí esses 800 quilômetros que eles têm que andar em diferença dos nossos 300 esses 500 quilômetros eles têm um peso importante no custo sim mas eu tenho a impressão que o preço da água deles é mais barato porque a água está ali no Rio de São Francisco e não tem que fazer o bombeamento que a gente tem que fazer e tudo mais então isso acaba eu acho que encarece muito você tem que cuidar durante anos para ter uma árvore para produzir ali a sua fruta então se você pegar a proporção de água demandada versus produção por quilo de fruta o melão ele é o que eu acho que tem uma relação mais favorável você não tem uma planta tão grande assim para produzir o melão então você demanda menos água para a planta e essa água quase tudo está na fruta é o diferente do caso de outras perenes então como essa água ela é mais cara para nós eu acho que esse é o ponto mas tudo é questão de a gente fazer conta e estudar viabilidade e a gente tem brigado muito para essa transposição do Rio realmente chegar no Apodi se a gente tiver um volume bom de água ali eu acho que começa a viabilizar uma série de outras culturas assim não só pelo volume mas pela qualidade da água questão de infraestrutura como foi falado realmente é um grande gargalo nós temos um serviço portuário ainda muito limitante nosso custo logístico está muito caro temos um acesso para Natal nosso horário Natal está muito limitado eu acredito que o nosso potencial para aumento de oferta de frutas para o mercado externo está com menos limitações do que nós já tivemos nós passamos por uma seca de sete anos que teve realmente a limitação de segurança hídrica as previsões são muito boas houve uma recarga importante dos nossos mananciais agora mais delicado do que a segurança hídrica está a questão de infraestrutura nós não temos estradas nós não temos portos preparados para um aumento de oferta de fruta então acredito que temos que primeiro preparar fazer o dever de casa antes de pensar em aumentar a fronteira agrícola antes de aumentar a diversidade de produtos para atender o mercado existe muita janela em especial agora porque nós estamos com a nossa moeda fraca a moeda externa fortalecida então muitos produtos que até então não eram factíveis exportar tornaram-se factível com essa questão cambial mas me preocupa muito qualquer iniciativa qualquer tentativa de aumento de exportações de nossos produtos e outros produtos que a gente vem agregar sofrer por falta de estrutura então fica minha deixa eu gostaria de suas colocações a respeito desse tema é assim realmente a gente tem que pensar essa questão da estrutura ela é importante em todo sentido eu quero até antes falar um pouquinho nós temos a questão da área livre ressaltar a importância do órgão de defesa dos órgãos de defesa estaduais tanto do lado do Ijeaga do Ceará como do Ijeaga no Rio Grande do Norte em ser órgão você tem que ter o prestígio do governo manter os fiscais e o seu staff bastante motivados a questão da barreira para que não tenhamos risco de ter uma contaminação as barreiras físicas para evitar que curcubitácea possa entrar contaminando nossa região e realmente a gente está vendo hoje essa BR-304 por exemplo Liga Mossoró Natal Liga esse polo produtivo da Chapada a Natal ela é muito complicada nós estamos vendo necessidade de duplicar de fazer uma estrada realmente decente que as pessoas possam transitar por ela com segurança esse é um ponto importante depois nós temos a questão de energia muitas regiões hoje você não tem uma energia trifásica de boa qualidade que suporte os motores e as bombas que a gente tem que colocar em uma produção muitos de nossos produtores quando vai abrir uma área nova no caso de Apodite gastar uma fortuna para poder puxar a energia e depois doar para a companhia distribuidora porque não tem não tem essa estrutura nós é que temos que fazer então é ruim quando o empresário tem que começar a fazer aquilo que cabe ao Estado fazer então você tem que muitas vezes prefeitura me empresta sua máquina me empresta óleo diesel para arrumar estrada você acaba tendo que entrar além do que da responsabilidade que nós já temos tem que entrar em esferas em assuntos que não é da nossa responsabilidade que a entidade pública deveria estar fazendo e não faz então isso realmente é ruim o porto o aeroporto de Natal já perdeu o cargueiro da Lufthansa que se dirigiu para Recife por falta de estrutura ali no porto não tinha gente não tinha mão de arma operando esse voo e eu estou vendo isso acontecer daqui a pouco com o porto de Natal o porto de Natal o porto que mais exporta fruta do Brasil porque recebe fruta não só do Rio Grande do Norte mas do Ceará da Bahia do Pernambuco e eventualmente da Paraíba mas estamos ali com um sofrimento grande antiguidade muito grande estamos colocando recente agora tive a oportunidade de conversar com o almirante que é o presidente da Coderni semana passada e expressar a nossa preocupação porque daqui a pouco a gente vai acabar optando por outros portos porque você os nossos caminhoneiros não querem mais para lá as transportadoras que presta serviço para nós já não quer ir para lá ou se quer ir quer cobrar muito mais caro porque o caminhoneiro vai e fica dois, três dias para descarregar um contêiner cheio e pegar um vazio isso não faz o menor sentido o negócio que era para você fazer em questão de horas você tem que fazer em dias então isso tudo é estrutura é infraestrutura que tem que ser investida então realmente nós estamos no limite já passamos do limite da capacidade dessas infraestruturas então realmente a gente quer desenvolver mesmo o Estado nós temos que ter uma política voltada para isso o que não tem né Fábio eu vejo assim a gente não tem políticas de médio e longo prazo a impressão que dá é que as políticas públicas estão em papadaí em sêndio você não vê ela ela um pouco de uma visão um pouquinho mais longa como é que a gente quer que esteja o Rio Estado daqui a 30 anos 2050 onde é que está como é que vai voltar nessa parte de produção de infraestrutura de tudo então realmente é importante esse tema a gente tem que ficar sempre debatendo e questionando para que a gente possa começar a nos organizar Perfeito falando em ampliação de fronteira agrícola busca de novos mercados acho que o tema mais importante é China então diante de todo o envolvimento que o Luiz Roberto teve para galgar essa nova abertura essa nova oportunidade em especial para o melão mas sabemos que o melão vai apenas abrir caminho espaço para outros produtos o que que Luiz Roberto espera para o 2021 concernente ao mercado chinês está otimista para uma ampliação de mercado de tal forma que a gente não permaneça tão dependente do mercado europeu olha Fábio eu estou otimista assim primeiro eu sou otimista e a gente acho que o empresário de um modo geral é uma pessoa otimista é aquele que começa a subir uma série de riscos para depois saber o que vai acontecer lá na frente por mais que a gente faça planejamento existe uma série de fatores que são alheios ao nosso domínio e que pode muitas vezes arruinar o nosso negócio mas se você pegar realmente o perfil do consumo de melão na China que é gigantesco eles plantam em torno de 400 mil hectares mais de 400 mil hectares por ano por mais que a oportunidade deles seja menor que a nossa é um número 40 vezes maior que a gente que nós produzimos 20 mil hectares então isso por si só mostra que eles tem uma demanda muito grande consomem muito melão tem um período de inverno rigoroso onde eles tem dificuldade de produção local então eu não tenho dúvida que eles vão comer melão isso aí não tem dúvida se será nosso é que vem as dúvidas porque nós temos realmente essa questão da logística esse é o ponto para mim hoje mais crucial se a gente vai conseguir fazer o nosso melão que estamos acostumados com transitar em tão curto de uma semana 10 dias está aí na Europa fazer ele chegar com 40 dias lá mas eu acho eu acho que a gente tem hoje tecnologia variedade genética contêiner de atmosfera controlada cada vez mais vindo coisas novas que a gente vai conseguir chegar o desafio é se a gente tiver um navio direto daqui para lá já encurta muito a viagem ela cai para 30 dias mas para ter esse volume direto de um navio nós temos que ter demanda e para criar demanda nós temos que começar e aí fica quem nasce primeiro ovo ou galinha enquanto a gente não tem o volume nós não temos o navio enquanto não temos o navio fica sem o volume então como é que a gente vai sair dessa equação aí mas eu acho que tem os primeiros contêineres marítimos estão começando a chegar agora estão chegando agora esse final de semana aí agora para piorar um pouquinho eles tiveram estão tendo que fazer uma desinfecção nos contêineres por conta do coronavírus isso leva mais tempo ainda mas eu acho que eu estou otimista se não for para 2021 eu acho que 2021 vai ser 2020 foi um ano um pouco perdido para essa finalidade de abrir o mercado chinês efetivamente com exportações mas eu tenho a impressão que em 2021 a gente vai poder fazer mais experimentos mais experiência ganhar mais conhecimento para a partir de 2022 sim começar a aumentar as nossas exportações mas acho que 2021 será um ano ainda de explorar o conhecimento excelente Luiz Roberto bem temos apenas um minuto agora para finalizar nosso tempo e gostaria de deixar a palavra para as considerações finais da doutora Ludmilla Bom, inicialmente para concluir e parabenizar o esforço de vocês e a participação também de todos que estão envolvidos e comprometidos com essa causa que eu acho que é bem maior como já coloquei é bem maior do que pensar só o grande no quesito exportação mas é também pensar uma cadeia produtiva é pensar novas oportunidades de emprego é pensar a geração de venda e eu acho que isso tem que ficar muito claro quando o assunto é agronegócio pensar que essa área da arquitetura ela pensa todas as pessoas e ela está preocupada com todas as pessoas então no momento que com todo o esforço se faz mesmo com todas as restrições em tempos de pandemia com todo esse esforço de maneira habitual é para dizer também que essa oportunidade é a oportunidade que está sendo dada a todas as pessoas para também ter nesses tempos a busca da esperança que eu vejo como esse momento também um momento de esperança uma perspectiva que vem ter um diferencial para nós enquanto universidade ficamos bastante satisfeitos por vocês terem feito todo esse esforço estarmos contribuindo realmente é uma honra para nós e estamos de portas abertas o COEX faz parte da nossa história e vocês podem ter certeza o lugar de vocês aqui na universidade está garantido excelente muito obrigado doutor João Hélio bom vamos lá eu acho que importantíssima essa discussão assim como outras que teremos durante toda a programação e Luiz parabéns pelas palavras eu acho que você inspira um bocado de gente para ser maior que você a inspiração tem que ser essa alguém tem que ser mais ainda eu acho que isso é algo que faz com que todos possam pensar da mesma forma eu posso ser como ele ou maior que ele esse eu acredito que tem que ser o sentimento as pessoas tem que querer superar né esses limites no bom sentido eu acho que com muita ética com muito trabalho porque nada é fácil as pessoas veem algumas empresas né grandes se desenvolveram a partir do zero da base do nada enfrentaram enfrentam dificuldades e foi colocado né com muita propriedade Luiz Fábio né decisões políticas nós precisamos nós precisamos nos fortalecer ainda mais nós precisamos a importância que se tem a fruticultura para o país e para a nossa região não tem como negar e não tem como não ser reconhecido agora para que para que essa importância tenha o devido valor é o nosso desafio então fortalecer as nossas relações não tendo o colega produtor como inimigo mas sim como parceiro como alguém que está no mercado competitivo e vamos competir um puxa o outro mantendo a ética mantendo coerência mantendo né pensar no coletivo também é muito importante para fortalecer essa cadeia e é muito difícil é muito difícil seja em qualquer atividade em atividades como essa onde as questões hídricas são importantíssimas e as decisões políticas podem terminar com sonhos nós temos aqui nos unir nos unir nos fortalecer resistir muita resistência e muita luta porque é com muita luta que nós temos obtido conquistas então em nome do SEBRAE Rio Grande do Norte parabéns a todos que estão na fruticultura do nosso estado podem contar conosco e tenho a certeza que a história viramos mais uma página viramos mais uma página diante dessas dificuldades viraremos páginas seja com a China Estados Unidos e qualquer mercado fala-se tanto no mundo globalizado e globalizam apenas para muitos então esse discurso tem que ser real tem que se colocar em prática e todos tem que ter o direito de ir vir de entrar em mercado sair de mercado né sob as mesmas condições então são essas minhas palavras e desejo muito assim para quem produz né sucesso aproveitando né é um ótimo Natal um excelente ano novo espero que as famílias que sejam pequenas aglomerações mas que possa ter comemorações também acho que vivemos dessa essa união do fortalecimento das famílias para que saiamos aí em 2021 muito mais fortalecidos seja como pessoas sejam como empresários empreendedores né para a ONU talvez difícil mas é como eu disse anteriormente resistência muita luta e nós iremos sim superar essas dificuldades muito obrigado a todos e parabéns pelo evento tá um grande abraço Luiz Roberto bom quero terminar só para agradecer a todos aí pelo convite pela oportunidade de poder falar um pouquinho da fruticultura que eu tenho uma admiração gosto muito da minha vida e fiz a minha vida em cima da fruticultura aqui no Nordeste recebido muito bem recebido no estado do Rio do Norte lembrar João Helio que eu comecei pequenininho também comecei plantando três hectares de melão a cada dez dias e a gente chegou onde chegou não era desse tamanho não diferente das multinacionais chegaram aqui eu comecei muito pequenininho tá bom então tem oportunidade para muitos e eu faço o voto temos muitas outras empresas aí muitas famosas muitas outras empresas tá bom então abraço Feliz Natal Ano Novo a gente ainda vai estar aí no evento e espero que todos aproveitem bastante o conhecimento que a gente quer passar para vocês aí nesses dois dias excelente muito obrigado a todos gostaria de convidá-los a também fazer parte do demais do restante do ciclo de palestras apenas estamos iniciando esse evento então tem muita coisa boa vamos prestigiar esse evento Franco está tendo capricho aí de sempre postar nos mais diversos grupos e eu peço que aqueles que estão aqui presentes também divulguem as outras palestras para que sejam até mais frequentado do que essa e lembrando que essas palestras também serão disponibilizadas posteriormente ao evento o doutor Joel falou da necessidade de nós não nos vermos como concorrentes realmente nós não concorremos com os demais parceiros na verdade nós concorremos com nossas próprias limitações então eu desejo que cada um olhe para as suas dificuldades olhe para as suas limitações e procure ser melhor do que você mesmo nosso grande concorrente é aquilo que nos faz não alcançar os nossos melhores resultados e nós precisamos sim ser fortes como coletivo para buscar vencer as barreiras que foram citadas aqui foram principalmente de cunho político estrutural então é mais fácil a gente conseguir evoluir em busca desses e vencer essas limitações quando a categoria classe está unida então agradeço aos associados do COEX agradeço as instituições que apoiam os exportadores e que Deus nos abençoe para que nós consigamos realmente vencer essas limitações é um ano muito difícil mas vencendo momentos como esse nós teremos mais capacidade para desfrutar de bons resultados nos anos vindouros que certamente serão melhores então muito obrigado a todos e um bom dia bom dia pessoal valeu bom dia gente até a próxima muito obrigado por tudo um grande abraço amigos encerramos aqui essa palestra muito obrigado 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 e aí temos acreditado em um novo momento no fortalecimento da nossa fruticultura no sucesso da safra da colheita do melão e na conquista da abertura de exportação no mercado asiático estamos juntos no caminho certo e na retomada da nossa economia seguindo as recomendações de prevenção e segurança nos estabelecimentos rurais e em suas instalações no monitoramento das áreas livres de combate das moscas das frutas coex-rm mais de 30 anos contribuindo com a fruticultura da nossa região olá pessoal meu nome é jonas em São Paulo no Equador em Londres na Inglaterra e até a Índia mas como eu conquistei tudo isso? participando vivendo esse mundo chamado UFESA bem-vindos à Universidade Federal Rural do Semiarca a história da nossa universidade começa no final dos anos 60 antes de ser universidade a UFESA era a Escola Superior de Agricultura de Mossoró a EZAM que foi inaugurada em 1967 a EZAM começou oferecendo a agronomia e depois criou a medicina veterinária a zootecnia e a engenharia agrícola ambiental a escola superior foi a base para o que hoje chamamos de UFESA a Universidade Federal Rural do Semiárido foi criada oficialmente em 2005 trazendo novos e grandes números para o Semiárido e também dando oportunidades para todos vocês que estão chegando agora não é mesmo é Karine? é isso mesmo Jonas mas antes deixa eu me apresentar sou é Karine caloura da UFESA e assim como vocês estou entrando também agora nesse ambiente de conhecimento e oportunidade chamado Universidade aqui vou cursar Ciência e Tecnologia que é curso base para diversas engenharias mas a UFESA oferece cursos nas áreas de agrárias biológicas saúde ciências humanas e sociais direito educação exatas naturais e computação no total de 46 cursos de graduação atualmente entre presenciais e à distância em apenas 15 anos a UFESA passou de 266 para cerca de 1.300 servidores e matriculou milhares de alunos com mais servidores e alunos circulando mais prédios foram construídos e também recuperados entre eles salas de aula laboratórios prédios administrativos restaurante universitário e também a residência universitária é Jonas e esses benefícios não ficaram apenas de Mossoró não o crescimento e a qualidade da UFESA se estenderam para outras cidades a Universidade do Semiárido foi contemplada com a instalação de três novos campi acadêmicos tudo começou por Angicos em 2008 na região central portuguai a UFESA criou cursos nas áreas das engenharias e informática e também uma licenciatura em pedagogia em Caraúbas a UFESA instalou seu campus em 2010 oferecendo engenharias e licenciaturas com destaque para os cursos de letras inglês e libras com conceitos 5 e 4 respectivamente detalhe os melhores do estado já em 2012 foi a vez de pau dos ferros receber o campus da UFESA no Alto Oeste e Potiguar a Universidade criou cursos de engenharias tecnologia da informação e arquitetura a pós-graduação também não ficou de fora da expansão de 2005 até agora foram criados diversos programas de pós-graduação foram a todo 15 mestrados e 3 doutorados é muita qualificação e ótimos resultados detalhe em pouco tempo é crescimento desenvolvimento e expansão tudo acompanhado de conhecimento de muita inclusão atenta a esta necessidade a UFESA mantém a coordenação de ações afirmativas diversidade e inclusão social a CAADES com o objetivo de promover igualdade acessibilidade e inclusão de todas e de todos a Universidade também investe em serviços à comunidade alguns bons exemplos são o trabalho da prática jurídica e os procedimentos clínicos oferecidos pelo Ambulatório da Medicina e pelo Hospital Veterinário a nossa extensão também pode ser observada com as empresas juniores a incubadora e em projetos e programas de renome como acesso à terra urbanizada que oferece regularização fundiária para famílias de vários municípios do estado e também o programa Ciência para Todos que tem revelado o talento científico de jovens potiguares ainda na educação básica quanto à assistência estudantil a UFESA vem garantindo esporte alimentação subsidiada moradia auxílios bolsas e parceria com instituições estrangeiras é conhecimento aliado à inovação é mais do que notável o compromisso da UFESA com o desenvolvimento da região do semiárido nordestino e os prêmios conquistas reconhecimento são alguns reflexos desse compromisso é graças à Universidade Federal Rural do Semiárido que comprovamos que a ciência floresce sim na terra seca e que dá ótimos frutos e aí tá pronto para embarcar nesse universo de descobertas vem com a gente aproveite e viva a UFESA come on guys are you ready? produtor rural mais que uma profissão um desafio de todas as manhãs conexão com a terra meteorologia safra logística comercialização e muito mais que jornada é e a gente sabe que nesse momento ele precisa mais que nunca estar conectado não somente com a terra mas também com o mundo é esse mesmo mundão que vê o produto dele na mesa todos os dias novas tendências inovações mudanças de mercado de normas o mundo não para e é para ajudar nessa conexão com o mundo que o Sebrae RN reuniu em um só lugar para criar conteúdos exclusivos sobre agronegócio e-books vídeos cursos online entre outros conteúdos gratuitos para ajudar você produtor rural a desenvolver seu negócio de forma sustentável tudo repartido por temas para te fazer ganhar tempo e ir direto ao ponto e claro além de acessar a diversos conteúdos na plataforma você também vai poder falar com um consultor online do assunto que você quiser e no momento exato que você está precisando quer mais? acesse a página projetos e descubra por exemplo como expandir a divulgação do seu negócio no meio digital orientações de como você pode organizar suas finanças e acessar informações sobre o crédito a página projetos é constantemente alimentada para que você possa ficar por dentro das inovações e tecnologias específicas de sua atividade agropecuária SEBRAE a força do empreendedor brasileiro ao longo dos seus 35 anos a UBFOL expandiu nacionalmente e internacionalmente hoje a UBFOL é modelo de referência com seu parque fabril e instalações as conquistas do ISO 9001-2015 e neste ano a ISO 14001-2015 certificam a UBFOL com a padronização dos processos e reforçam ainda mais a qualidade de nossos produtos UBFOL 35 anos nossa identidade está no campo Olá seja bem-vindo a ExpoFruit 2020 um evento construído com base na importância social e econômica do cultivo de frutas nós vamos juntos fomentar o conhecimento fortalecer o agronegócio e contribuir para o desenvolvimento do setor neste ano a feira vai ser totalmente online nós preparamos uma experiência única e cheia de conteúdo com mesas redondas palestras hack fruit apresentação de produtos encontro de negócios são várias salas com diversos temas que foram elaborados em parceria com grandes profissionais para trazer até você o melhor conteúdo sobre fruticultura irrigação e agricultura esse é um compromisso do COEX do SEBRAE e da UFERSA com você produtor e com o desenvolvimento do nosso estado eu espero que você aproveite ao máximo construa novas oportunidades e faça a diferença no seu negócio construo o Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Os tempos mudaram e o desafio aumentou. Agora, buscamos solo sustentável, mais saudável, equilibrado e independente. Para isso, é fundamental proteger a sua maior riqueza, a infinita biodiversidade que ele hospeda. Nosso departamento de pesquisa Omnibio, que estuda a vida no solo, constatou que a aplicação de estimulantes naturais, criando um ambiente saudável para bactérias e fungos benéficos, pode aumentar significativamente o crescimento e o desenvolvimento das raízes, otimizando o uso da água e aumentando a absorção de nutrientes. Esse estímulo é feito com a aplicação de Rizovator, uma fórmula única e exclusiva de um biocondicionador de solo que reúne vários ativadores biológicos. É criada uma risosfera mais adaptada e favorável para a multiplicação dos micro-organismos, um ambiente ideal abaixo da superfície. Bactérias e fungos benéficos são atraídos e fazem a parceria perfeita com a planta. Ao redor da raiz se desenvolvem associações simbióticas, os micro-organismos ajudam na absorção de nutrientes e em troca se alimentam. A planta fica mais forte e preparada para a alta produtividade. Com a aplicação de Rizovator, o solo fica mais estruturado, mais resistente contra doenças e a produção se torna mais sustentável. A aplicação conjunta com inoculantes e biológicos potencializa a ação desses produtos. Rizovator é aplicado para aumentar a atividade biológica e a biodiversidade do solo. A planta se desenvolve mais sadia, vigorosa e mais tolerante a condições adversas, aumentando assim a produtividade e a qualidade da colheita. Rizovator é solo sustentável. Saúde para a raiz e para a planta, bons frutos para o produtor e para o planeta. Saúde para o planeta. Saúde para o planeta. Saúde para o planeta. Amém. Amém. Bom dia, amigos. Estão me ouvindo? Bom dia, João Hélio. Estamos ouvindo. Bom dia, Luiz. Sim, estou ouvindo. Bom dia. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Ludmila. Bom dia a todos, Franco. Fábio já está conectado? Fábio, nosso presidente da OECS. Opa, Fábio. Bom dia, Fábio. Bom dia, bom dia a todos. João Hélio, Luiz Almeida. Fábio está no OECS, né? Bom dia. Fábio, eu preso no OECS agora. Está no escritório do OECS. Ah. Estamos para servir isso. Beleza. Acho que estamos prontos para começar, né? Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Fábio. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. O Franco está nos escutando? Vamos manter uma tolerância de 10 minutos para iniciar. Ok. Bom dia, pessoal. Fábio, vocês estão ouvindo? Positivo. 10 e 10, por favor, fique à vontade, tá? Algumas pessoas estão entrando aqui em contato comigo com dificuldade de acesso. Isso é normal. Por isso que 10 minutinhos de tolerância, tá? Ok, perfeito, Franco. Obrigado. 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 Teste, som, nada. Obrigado. 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 Fábio, Fábio. Fábio, pode dar início, por favor. Obrigado. Ok, pessoal. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui presentes, de uma forma especial ao palestrante, ao palestrante Luiz Roberto e aos colaboradores João Hélio, à professora Ludmila e saúdo a todos em nome dos coordenadores do SEBRAE, do COEX, da UFESA, que estão fazendo parte dessa nova modalidade de expo-frute, no novo normal, por restrições da pandemia, do COVID. Então, estamos buscando uma forma da sequência a um trabalho que já vem sendo feito, realizado há muitos anos, mas agora, por consequência dessas novas restrições, estamos buscando uma forma de conviver com as limitações e dar seguimento ao nosso trabalho. Então, gostaria de me apresentar. Me chamo Fábio Martins de Queiroga, engenheiro agrônomo da antiga ESAM, atual UFESA, com o meu orgulho de ter feito não só o curso de graduação, mas também o curso de mestrado e doutorado nessa instituição. Então, passei a trabalhar em 2000 na empresa de fruticultura Del Monte e, a partir de 2010, montamos uma operação, a Terra Santa, o qual estamos aí nesse engajado para alavancar a fruticultura do estado do Rio Grande do Norte e do Ceará, que estamos inseridos nesses dois estados e, nesse momento, assumindo esse desafio recém-eleito presidente do COEX para o bienio 2021-2022. Então, é uma satisfação muito grande estar participando dessa abertura, desse ciclo de palestras, através dessa modalidade de webinar. eu espero que tenham bastante proveito, porque a seleção dos palestrantes dos temas foi feita com muito zelo, com muito carinho, com pessoas bastante responsáveis, dotadas de conhecimento para passar informações preciosas para todos que estão aqui presentes. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para a senhora reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido, a doutora Ludmila Cavalho Serafim de Oliveira. Bom dia, quero cumprimentar em nome de todos os participantes, em seu nome, Fábio, todos que estão participando, que compõem essa solene abertura. Dizer que, para nós, é uma honra fazer parte, mais uma vez, da SportFruit. É um evento no qual eu tive a oportunidade de ficar à frente em 2010 e no ano de 2011. Sei da pujança e da encomendadeira desse evento. E, hoje, enquanto leitor, nós temos uma responsabilidade ainda maior, que não é só fazer o evento SportFruit, mas é também assumir o compromisso, o comprometimento e trabalharmos de maneira mais cooperável, trabalharmos mais próximo, porque quero dizer que o COEX representa, para nós, hoje, o espaço... Muito importante o crescimento das criaturas. que você passou por aqui, que foi, passou por uma diferença. Na verdade, nós sempre fizemos a diferença, porque esse compromisso de ter formado, de ter colocado no mundo do trabalho esse espaço de desenvolvimento de agricultura para o mundo. já que a nossa universidade tem área de agrários como diferencial. E, na nossa gestão, nós assumimos o nome rural e o nome semiado. Então, hoje, nós podemos dizer que a Universidade Federal Rural do Semiado tem orgulho do seu nome e é por ele que nós estamos trabalhando. Estamos numa fase em que pensar tudo que diz respeito à dimensão de agrários, à dimensão de rural e essa dimensão que envolve esse espaço de crescimento, nosso conjunto, alinhado com o setor produtivo, é a nossa prioridade. E, desde já, na abertura do exemplo, colocamos cada vez mais a exposição, estamos aguardando aí um processo de integração cada vez mais amplo e dizer do diferencial, já no início da nossa gestão, que amanhã completa 100 dias, que é a revitalização da fase experimental e acredito que de lá nós podemos fazer grandes parcerias com vocês. Vamos aguardar aí o palestrante e depois voltamos na condição de mediador. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ludmila. Agora passamos a palavra e desejamos boas-vindas ao doutor João Hélio, diretor técnico do SEBRAE Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Fábio, Luiz, que já está conosco, professora Ludmila. Meu bom dia a todos os produtores que nos acompanham nesse momento e todos aqueles que, direto ou indiretamente, compõem essa cadeia produtiva tão importante para o nosso Estado. não imaginava nunca, viu, Fábio, de estar num momento como esse, abrindo o Expo Fruit nessa forma. Não passava pela minha cabeça nunca que isso poderia ocorrer. então poderemos ter outros momentos como esse. Eu acho que as coisas vêm também para nos instigar, para nos provocar e pensar no futuro, no futuro melhor e futuro melhor não só para as atividades econômicas mas principalmente para as pessoas. A fruticultura, como eu disse anteriormente, muito importante no nosso Estado. Acredito que esse período, já vamos há oito meses, oito para nove meses, numa pandemia, mas a fruticultura teve um papel muito importante na manutenção das suas atividades, mantendo os empregos, isso tem sido e foi muito importante. Também nesse momento tivemos notícias boas, eu acho que o Luiz Roberto deverá abordar na sua palestra, notícias boas de abertura de mercado. E temos um desafio imenso, desafios com relação ao planeta sustentável e saudável, desafios de manter também origens, origens da agricultura familiar e a diversificação da produção da fruticultura no nosso Estado. Também é muito importante, será muito importante, que assim como a chegada do limão, do morango, da uva, do figo aí em Mossoró, da pinha na nossa terra, nas nossas serras, que o Franco gosta muito, o nosso colaborador Franco, que nos ajudou bastante, tem nos ajudado ao longo dos anos, no projeto de fruticultura, tem dado uma grande contribuição e se dedicado a esse, preocupado com esse novo formato, mas está aí, Fran, está saindo esse filho que, o novo filho, esse Expo Frutti vem com a cara nova. E, voltando aos desafios, o consumo, o consumo dos produtos saudáveis, cresce no mundo. Cresce no mundo. Como produzir, então, de forma sustentável, saudável, utilizando cada vez menos insumos nocivos ao nosso planeta, mas insumos importantes também para manter a qualidade daquilo que entregamos, qualidade, produtividade, para atender a fome de um planeta. Eu digo a fome de um planeta, pois as pessoas no mundo começam a ter um olhar diferenciado pelo alimento saudável. Então, isso abre uma expectativa, abre um horizonte ou um futuro muito promissor para a nossa região, para o nosso Nordeste. Expo Frutti, quando discutimos, é Nordeste. E vamos lá, nós, enquanto SEBRAE, nosso apoio total, instigando, incentivando e fomentando a inovação, a tecnologia, por acreditarmos também, valorizamos muito a ciência. A ciência que nos direciona, a ciência que nos leva a esses novos caminhos. E temos conquistas e podemos até, e devemos, não podemos assim como devemos, ampliar nosso mercado utilizando um diferencial que já temos aqui na região do Rio Grande do Norte, na região de Mossoró, que é o selo de indicação geográfica. Essa conquista, há uns anos atrás, foi importantíssima e será muito importante o avanço que queremos da fruticultura saindo aqui do nosso estado. estado ex-líder no melão, mas que possamos ser líderes também em outras frutas, outras frutas que acreditamos nisso. De fato, SEBRAE, nós acreditamos no potencial existente que temos na nossa região e o potencial a ser desenvolvido frutas, novas frutas, para atender um mercado tão promissor. Então, enquanto SEBRAE Rio Grande do Norte, a diretoria do SEBRAE Rio Grande do Norte deixa um abraço e todos os seus colaboradores deixam um grande abraço aos produtores que nos acompanham, os nossos agradecimentos pela parceria do COEX, do Luiz, que representa a CNA, a Brasfrutas e tantas outras entidades, e a professora Ludmila pela parceria ao longo dos anos. A UFESA que é uma grande parceira também do SEBRAE, não só na fruticultura, como tantas outras iniciativas. Então, que tenhamos aí uma excelente palestra do nosso querido Luiz e retornamos aqui para dialogar um pouco mais sobre o tema que será tratado. Um grande abraço a todos e que tenhamos uma excelente Expo Frut 2020. Obrigado, Dr. João Hélio. Excelentes palavras. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma breve apresentação de uma pessoa a qual devemos bastante. O COEX agora está com um novo presidente eleito, mas mantemos ainda o presidente de honra, Dr. Luiz Roberto Maldonado Barcelos, nascido em São Paulo, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, sócio fundador e diretor da Agrícola Famosa, presidente do COEX, Comitê Executivo de Monturamento da Moça das Frutas, presidente de honra, diretor institucional da Abrafrutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutos e Derivados e presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Fruticultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nesse momento, vai proferir a palestra de abertura da Expo Frut 2020 com o título Importância de Novos Mercados para Fruticultura. A vontade, Dr. Luiz. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia ao nosso presidente Fábio Quiroga, quem também tem a alegria de estar sendo substituído, uma pessoa que é competente, dedicado, pelo seu próprio histórico aí já mostra, teve uma experiência em empresa multinacional e hoje tem seu próprio negócio, sucesso. Bom dia à nossa reitora Ludmilla, ao nosso diretor técnico Sebraio João Helio, que é um grande parceiro também de longa data da agricultura, de viagens prospectivas que já fizemos aos Estados Unidos, abertura de mercado, que é o tempo que a gente vai falar. Também quero agradecer aqui ao Franco pela organização, todo mundo, João Helio, Laura, é um momento realmente importante, a gente nunca imaginou viver uma pandemia no nível que nós estamos vivendo hoje, uma situação muito inusitada, que a nossa geração não tinha passado isso antes. e então acho que é um momento especial também, uma reaproximação com a Ofersa, agora que a Ludmilla está à frente, valorizando a produção, valorizando a parceria com a iniciativa privada, e a gente faz a Explore Food Bienal, infelizmente esse ano não puderam fazer ela presencialmente em agosto, mas estamos aí, acho que não podemos deixar a peteca cair, temos que, apesar da pandemia, levar nossa vida da melhor forma possível. A gente não pode jamais baixar nossa guarda, baixar nossa moral, nosso psicológico, nosso espírito, temos que estar sempre prontos a trabalhar, produzir, gerar emprego, e é o que a agricultura tem feito, o agro no Brasil tem feito, então esse evento aqui coroa um ano muito complicado, mais um ano que a gente pode dizer que foi até positivo para o nosso setor. Como todos sabem, fruticultura, o Brasil hoje é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás apenas da China e da Índia, à frente de um país como Estados Unidos, mas ainda é um país que exporta muito pouco, nós somos apenas o 23º exportador de frutas, segundo dados do Ministério da Agricultura, portanto, temos aí 22 países à nossa frente que exportam mais do que a gente, e a grande maioria deles, inclusive, produzem muito menos do que o Brasil, mas exportam mais, tem uma grande exportação. Eu costumo usar muito o exemplo do Peru, tem vários vizinhos aqui que exportam muito mais do que a gente, que é o caso do Chile, só para dar uma ideia de número, o Chile exporta 4,5 bilhões, Equador, quase 3 bilhões praticamente só de banana, Colômbia, Costa Rica, esses países aí são condições climáticas muito parecidas com a gente, exportam muito mais. Mas hoje eu sempre costumo dizer o exemplo do Peru, porque o Peru há 15 anos atrás exportava bem menos do que o Brasil, a gente tinha um número em torno de 500 milhões de dólares, no ano de 2000, 20 anos atrás, e o Peru exportava 100 milhões de dólares, a gente era cinco vezes mais. e os números mais recentes apontam que nós saímos de 500 para aí 850, 900 milhões, estão fechando esse ano, e o Peru hoje de 100 milhões saiu para 2 bilhões e 700 milhões, ou seja, ele passou cinco vezes menos a cinco vezes mais que o Brasil nas exportações de frutas e hortaliças, e o Peru é um país que tem condições climáticas até muitas vezes adversas do que a gente. Apesar de ter um deserto, um clima semiárido muito parecido com o nosso, eles não dependem, eles não podem contar com o regime de chuvas para a recuperação dos seus aquíferas, eles usam água de gelo da cordilheira, e isso tem sido um problema porque, seja por influência humana ou não, o fato é que estamos vivendo um aquecimento global, e cada vez mais nós temos menos neve nas cordilheiras, então, portanto, teremos menos água, mas mesmo assim o Peru tem se destacado. Só o que eles exportam de uva, só a uva é mais do que o Brasil exporta de todas as frutas, e essas uvas saíram daqui da região do Vale de São Francisco, a tecnologia, variedades, as pessoas que produziam aqui, e levaram esse conhecimento para lá, essa tecnologia. os canais, as distribuições foram feitas por empresas brasileiras, ou seja, tudo aquilo que a gente podia ter para desenvolver a agricultura no Brasil, nós tínhamos, e vem um outro país, leva isso tudo para lá, e hoje é um destaque mundial nas exportações. Recentemente, essa semana, vimos que o Peru já fechou um acordo de livre comércio com a Inglaterra, com o Reino Unido, que está saindo da comunidade europeia, e já tem lá colocando suas frutas também com imposto zero, enquanto a gente ainda continua patinando nas nossas negociações, e ainda estamos muito longe ainda de fechar o acordo de livre comércio com a Europa depois de 20 anos, e agora a gente achou que a Inglaterra fosse ser mais rápida, mas continua muito, muito devagar. Bom, como a gente trabalha com um produto perecível, altamente perecível, a partir do momento da nossa colheita, qualquer que seja a fruta, melão, qualquer uma delas, melancia, o que seja, manga, uva, nós temos uma vida de pós-colheita relativamente muito curta se comparado com outros produtos, até mesmo do agro, por causa de grãos, café, açúcar, tudo isso a gente tem um armarizamento que pode durar anos, não é o caso da fruticultura. Portanto, quanto mais pressionado nós formos para vender nosso produto, mais barato a gente vai vender ele. É uma questão de oferta e procura, de demanda, se a gente não consegue estocar, se a gente não consegue, muitas vezes até especular com o preço, a gente tem que colher e vender o preço que for, a pressão está muito forte em cima da gente, do produtor. Então, quanto mais mercado a gente tiver, melhor será a nossa rentabilidade, maiores demandas que a gente poderá criar. Então, essa é a grande importância de novos mercados. Esse é o que nós temos buscado cada dia lá em Brasília, essa abertura de novos mercados, para que a gente possa ter mais competitividade, para poder ter mais clientes e mais demanda dos nossos produtos. mesmo no mercado brasileiro, a demanda por frutas ainda é muito baixa. O DGE aponta algo em torno de 56 quilos per capita ano, quando a Organização Mundial da Saúde preconiza que se consome pelo menos 400 quilos por dia, o que dá 120 quilos. Nós estamos ainda abaixo da metade disso. Países como a Alemanha já está com 160 quilos, mas vários países da Europa já têm um consumo em torno de 120 quilos per capita ano, e até os Estados Unidos, que é reconhecidamente um país que se alimenta muito mal, já hoje também já tem esse número de em torno de 120 quilos per capita ano. Então, nós temos um potencial muito grande no Brasil, e principalmente temos que tentar abrir essas fronteiras para mandar nossas frutas para outros lugares. Basicamente, as frutas brasileiras hoje vão para o mercado europeu, a comunidade europeia absorve praticamente 80% dos destinos das nossas frutas, é a Europa. Não só do melão, mas de todas as frutas, e o melão também não é exceção. E por que isso? Basicamente, porque quando a gente fala em abrir mercados, nós temos aí alguns aspectos. Aspectos políticos, aspectos econômicos e aspectos técnicos. Eu vou começar pelo mais complexo, que é um pouco essa parte técnica, de como abrir o mercado. Abrir o mercado significa que o país que vai receber as nossas frutas tem que fazer uma análise de risco de praga. Ou seja, como a fruta não é processada, ela vai de forma fresca, da forma que a gente colhe. Existe um risco de, ao essa fruta viajar para esses países, levar uma doença que a gente tem aqui no Brasil e que eventualmente não tenha nesses países que estão recebendo essa fruta. é mais ou menos evitar o que aconteceu com o caso do coronavírus, que começou lá naquele interior da China, e algum ser humano portando essa doença saiu de lá para outros lugares e aí começou a disseminar para o mundo inteiro. Então, no caso das frutas existe essa preocupação também, e aí é preciso se fazer essa análise de risco. e esse análise é feito por governos, por técnicos do Ministério da Agricultura desses países, que vão atrás de informações quais são as doenças que têm aqui, qual é o risco que essa doença viaja. E, no final, nós acabamos estabelecendo um plano de trabalho, um protocolo com as medidas mitigatórias para que evite que isso aconteça. isso depende muito de pressão, ou também chamado de lobby, em cima do Ministério da Agricultura para que ele faça isso. Normalmente, o nosso Ministério já tem pouca gente, já deficitada de mão de obra, e ele vai acabar, então, trabalhando esses análises de risco, porque não tem só a fruticultura, nós temos dezenas de outros produtos do agro, eles vão acabar trabalhando para aqueles setores que estão pressionando mais, pressionando politicamente. Então, a gente tem que, por isso a importância da criação da obra frutas, há sete anos atrás, que agora nós temos uma interlocução, o governo não sabia nem com quem falar no setor da fruticultura, hoje estamos lá na CNA fazendo essa interlocução e pressionando o governo para aberturas desses novos mercados. Então, sem essa identidade, essa roupagem de uma associação legitimamente representada por seus membros pressionando Brasília, nós não teremos, entre outras, a abertura de mercado, não teremos uma legislação moderna com relação ao uso dos defensivos, não teremos uma série de legislações que hoje atrapalham a nossa vida, porque quem está em Brasília, normalmente, não tem o contato direto à produção e aí acaba fazendo legislações que dificultam a nossa vida. Mas, com relação a essa abertura, nós temos que estar pressionando para que o governo brasileiro busque os mercados lá fora e faça essa interlocução e esses processos de abertura, que são muito lentos e burocráticos. Só para dar uma ideia, esse último mercado que a gente conseguiu abrir para o melão, e não é por mera coincidência que o melão na China, o primeiro furto brasileiro a abrir na China, não é mera coincidência de que tenha sido o melão, às vezes o pessoal acha que é mera coincidência, mas não é, é fruta de um trabalho que a gente vem fazendo há anos lá em Brasília, mostrando a importância desse mercado que tem lá, da nossa tecnologia, do nosso conhecimento, e que a gente poderia muito bem explorar esse mercado. Mas foram mais sete anos onde a China batia muito na questão da Ceratitis captata, é uma das moscas das frutas mais conhecidas, que é uma fruta, que é uma mosca que veio de fora, o Brasil nem tinha essa praga no Brasil, ela é da região do Mediterrâneo, ela é também conhecida como mosca mediterrânea, e ela acabou entrando no Brasil no começo do século passado, porque o Brasil não cuidou também das suas fronteiras, não cuidou dos seus portos, aeroportos e alimentos, as frutas entraram trazendo larvas dessa mosca, que hoje dissimilou para o Brasil inteiro. Não só fazendo com que a gente hoje gaste mais para produzir nossas frutas, como também atrapalha a abertura de mercado, pelo fato de a gente ter essa praga aqui no Brasil. Então, embora o melão não seja hospedeiro, essa mosca não se reproduz, não se multiplica utilizando melão, isso foi um grande trabalho que nós tivemos para mostrar para os chineses, que até agora ainda não acreditam muito, nós temos alguns procedimentos para monitorar essa praga dentro das nossas produções, o Ministério da Agricultura tem que ir uma semana antes das exportações, abrir os melões para ver se não tem larva dela, então isso acaba dificultando nossas exportações. A única praga do melão é a anastrefa grandes, que nós somos livres reconhecidamente internacionalmente, livres dessa praga, e aí é o trabalho do COEX, fazer esse monitoramento junto com a UFERSA, com os professores lá do professor da UFERSA, os entomologistas que fazem esse monitoramento junto com a gente. Então, é importante a gente manter essa sanidade, esse patrimônio que é essa área livre que nós temos aí na Chapada do Apodi, na região de Mossoró, que nos permite exportar para vários países. Então, essa abertura de mercado é importante nesse sentido, de que a gente tem que abrir mais mercados, oferecer mais nosso produto, e isso depende de governo, depende de a gente ter as nossas áreas realmente, em termos de sanidade, ótimas, em perfeito estado, para que a gente transmita a confiança, primeiro, ao nosso Ministério da Agricultura, de que a gente pode exportar sem levar risco a nenhum país. E, segundo, para que o Ministério da Agricultura faça o mesmo, leve essa confiança aos países que vão receber nossa fruta, para que eles realmente possam comprar sem nenhum tipo de obstáculo. Como, por exemplo, hoje ocorre na manga, para se exportar uma manga para os Estados Unidos, por conta dessa praga da ceratitis, dessa praga que a gente não tinha, que entrou no Brasil há 100 anos atrás, nós temos que cozinhar a manga, botar ela em água quente por um período longo para matar a eventual larva dentro da manga. Então, você imagina você pegar uma fruta fresca e botar ela em água quente e praticamente cozinhar para mandar ela para o país. Obviamente que você perde todas as características de sabor, de qualidade, mas é a única forma que nós temos de mandar a fruta para os Estados Unidos, porque só eles não têm essa praga. E aí, um dos motivos da Europa ser um dos principais destinos é porque justamente eles são, eles têm já essa praga lá. Então, eles não podem colocar nenhum tipo de barreira sanitária, já que eles é que mandaram essa praga para nós. e eles não podem criar essa barreira de dificuldade, porque essa praga já está dentro do continente europeu. Então, por isso facilitou. Não existe nenhum tipo de restrição para a Europa, justamente por isso. Então, é uma das razões de a gente estar explorando muito esse mercado. Agora, hoje existe uma concentração muito grande. O próprio melão tem sofrido muito com isso. Como nós mandamos praticamente toda a nossa fruta para a Europa, no período de inverno, quando eles não têm a produção local, a gente acaba sobreofertando. Você pega, às vezes, anos com um câmbio favorável para exportação ou com uma recessão maior como está no Brasil, onde o mercado está mais travado, mais difícil de se vender. Então, os exportadores acabam buscando o mercado exterior e aí sobreoferta e o preço acaba caindo lá fora também. Então, a importância de abrir novos mercados é justamente a gente poder ofertar nossas frutas para outros lugares. É o que acontece hoje nos Estados Unidos. Estamos começando a aumentar um pouco para lá, Canadá, Oriente Médio, a própria Rússia e, agora, a Ásia. Já estamos em processo de abertura com Filipinas e Vietnã, fase final, e a China, que recentemente abriu o mercado. Estamos aptos, mas aí pegou a pandemia, toda essa dificuldade de logística. Estamos começando a mandar os nossos primeiros contêineres marítimos para lá. Já fizemos algumas coisas, algumas remessas via aérea. Chegaram bem, as frutas foram bem recebidas, mas o desafio é fazer essa fruta chegar via marítima, já que não temos serviços direto de navio saindo do Nordeste para aquela região e também temos que mandar para Santos. Então, aumenta mais ainda, a distância já é longa. E com a logística dificultosa, a gente acaba demorando em torno de 40 dias. A gente ainda tem um desafio para saber se as frutas chegaram bem e como fazer para diminuir esse prazo. Fora a questão técnica, nós temos a questão política e econômica. Então, política é com quem o Brasil se seleciona mais, se seleciona menos. Isso fará com que esse país abra mais o mercado para nós ou abra menos, de acordo com a relação diplomática que o Brasil mantém com esse país. com o Brasil. Então, é muito importante o Brasil se posicionar de uma forma neutra, em conflitos muitas vezes internos, ideológicos, para que a gente não prejudique o nosso comércio exterior. Então, isso é um ponto que o Brasil tem batido muito os produtores, o setor do agro junto ao governo, para que realmente mantenha relações do mais alto nível com todos os governos de outros países, principalmente países que têm potencial de consumo, como é o caso dos Estados Unidos, o caso do país da economia europeia e da China também. E, além disso, nós temos também a parte econômica, também que atrapalha muito. Hoje, por exemplo, nós temos uma sobretaxa de 28% para o melão brasileiro nos Estados Unidos. Tivemos já três vezes em Washington discutindo isso com o governo americano, inclusive uma das vezes o nosso Hélio, João Hélio nos acompanhou, esteve lá com a gente, mas até agora não temos conseguindo grandes avanços, porque não somos nós os produtores, não é o nosso setor que vai conseguir avançar nisso. São negociações que são feitas de governo para governo e que envolvem uma série de outros fatores, produtos que os Estados Unidos querem mandar para o Brasil, outros produtos que o Brasil quer mandar para os Estados Unidos. Mas nós temos que estar sempre atentos e sempre participando e mostrando que quanto mais mercado a gente tiver, mais melão e mais fruta no semiárido a gente vai poder plantar. E quanto mais a gente poder plantar aqui na região, mais a gente vai trazer o desenvolvimento para a nossa região, que tanto precisa nas regiões que têm os menores IDH, ou seja, que a gente precisa, ainda tem uma discrepância muito grande com outras regiões do Brasil. Então, a futicultura tem sido esse veículo de trazer o desenvolvimento. E é isso que nós temos que mostrar para governos, que muitas vezes as pessoas não conhecem a realidade do semiárido. Semana passada tivemos a oportunidade em Mossoró de fazermos um fórum para discutir o semiárido. é importante isso, quer dizer, quais são as políticas públicas que utilizaremos. E aí entra a questão da segurança hídrica, que nós teremos aí o encerramento da palestra com o ministro Rogério Marinho no nosso Expo Fruto de amanhã. Mas é importante a gente ter segurança hídrica. Sem água não conseguimos plantar. Então, tem uma série de outros pontos que eu não vou abordar aqui, que não é tema da nossa palestra, mas a abertura de mercado realmente pode se tornar. Ela é importante, mas se a gente não estiver acompanhada de uma infraestrutura interna, não adianta a gente abrir novos mercados e não termos água para plantar, não termos energia para tocar as bombas, não termos estrada para escoar a produção, não termos um porto estruturado. Agora mesmo estamos sofrendo essa semana. Eu estou vendo a hora que o porto de Natal vai fechar, porque não tem ninguém mais satisfeito com o serviço que nós estamos tendo lá. Uma correta chegar no sábado e ficar até hoje para coletar um contêiner vazio, sem condições dos motoristas ficarem, sem um banheiro, sem um restaurante, sem um local para eles aguardarem. Então, as condições lá estão muito complicadas. Então, nós temos que trabalhar a nossa infraestrutura, muitas vezes é do governo federal, algumas do governo estadual, para que a gente tenha condição de, abrindo mercados, que a gente possa ter estrutura para poder plantar e gerar emprego, que é o que todo mundo quer. Quer emprego, quer dignidade, quer trabalho, ninguém quer mais esmola, ninguém quer mais programas que fiquem dando dinheiro sem nada em troca. As pessoas querem sua dignidade, querem seu trabalho, querem seu salário. Então, acho que era basicamente isso que a gente queria colocar aqui, essa importância cada vez maior, e a importância do setor estar unido, do setor estar conversando com o que chamam de stakeholders, com toda a cadeia produtiva, junto com a academia, que está aí desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo tecnologia, Embrapa, Governo Federal, Governos, estamos aqui com a questão do conhecimento, questão de formar bons técnicos. a gente sempre coloca aqui que, para nós, seria muito bom a gente ter pessoas qualificadas para trabalhar na fruticultura. Eles vão ganhar mais e vão trazer mais retorno para as empresas. Então, a gente vê hoje pessoas que começaram muito simples, começaram lá embaixo, que fizeram cursos técnicos, ou se formaram em agronomia, que hoje são pessoas que, aqui, formadas pela UFERSA, e que hoje são pessoas que detêm conhecimento, como poucos no mundo inteiro na cultura de melão e outras frutas também. Então, nós temos aqui a universidade que pode nos ajudar muito nisso. Então, temos o SEBRAE apoiando o pequeno, o mega produtor também importante, levando conhecimento, digestão, que é outro ponto complicado. Muitas vezes, o produtor sabe como produzir, mas não sabe como gerir a sua empresa. O melão tem um capital, necessita de um capital de vida muito alto. ele fatura quase 30, 35 milhões por hectare. Então, passa muito dinheiro na mão de um produtor. Se ele não tiver uma gestão, se ele não tiver uma capacitação para isso, ele vai se perder e vai acabar naufragando, não conseguirá gerir suas finanças. Então, é importante isso também, essa questão da capacitação. E é por isso que um seminário como esse aqui, como a ExpoFruit, é importante para a gente também levar esse conhecimento e difundir, para que a gente tenha, não só grandes empresas, mas pequenas e médias empresas produzindo, trabalhando aqui na região e levando o desenvolvimento semiárido. Acho que era isso. De mais aqui, acho que a gente vai abrir para algum bate-papo, algumas perguntas, não é mesmo? Nosso presidente Fábio. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Alberto. Excelente palestra. No momento, vamos abrir para os interessados. Caso alguém queira apresentar alguma pergunta, por favor, fazer uso do chat. e gostaria de deixar a palavra agora com a doutora Ludmila, para questionamentos, para indagações, para interação. Fábio, Fábio, fui eu mesma que você falou, que eu não escutei, ficou baixinho. Isso mesmo, doutora Ludmila. Isso mesmo, pronto. Porque está bem, bem baixo aqui o som para mim. Mas assim, parabenizar Luiz pela excelente exposição, e a exposição do palestrante, que não é só um palestrante com conhecimento técnico, mas sobretudo uma pessoa que tem a experiência de viver tudo isso que ele falou. Esse é o diferencial de ver essas unidades políticas, técnicas, os enfrentamentos na abertura dos novos mercados. E duas coisas me chamaram a atenção na exposição do Luiz. Foi justamente o papel da academia, o papel da universidade na abertura dos novos mercados. Vejam que um dos grandes enfrentamentos está justamente na dimensão científica do processo. Ou seja, são as pragas, são essas doenças que são endêmicas de algumas regiões. E somente uma universidade como a nossa, eu tenho defendido e tenho plena certeza do que estou dizendo, pelo potencial de pesquisadores que já cooperam com vocês, que já colaboram com vocês, mas que precisavam inclusive de um apoio maior enquanto gestão da universidade para poder continuar fazendo o trabalho e fazendo a diferença. Porque o que a gente pode colocar num momento como esse enquanto universidade? Não é só a abertura do mercado pelo mercado, não é só o enfrentamento da doença como um todo, mas o momento que uma universidade como a nossa é protagonista e sendo protagonista no desenvolvimento de uma tecnologia capaz de fazer esse diferencial na abertura de um novo mercado, ela está contribuindo sim para abrir um novo mercado, mas ela está também com a geração de novas oportunidades. É emprego, é renda. Ou seja, o campo de vulnerabilidade social e econômica também é prontamente atingido e enfrentado. Então, o papel da universidade não é só a dimensão científica como um todo. O que a gente chama de dimensão científica? São só pesquisadores nos laboratórios trabalhando, resultados de pesquisas que muitas vezes são desconhecidos, resultados que muitas vezes a população não vê, mas a população sente e vê a diferença no momento em que oportunidades de emprego vão sendo geradas. Ou seja, é uma cadeia produtiva que vai do mínimo ao máximo. Então, essa é a nossa preocupação hoje enquanto gestora da universidade. É dar para que os nossos pesquisadores possam desenvolver um trabalho melhor, possam fazer um trabalho melhor. Estamos abrindo espaços, e é que eu quero dizer aos produtores e aos participantes desse importante evento, de todos os parceiros que nós temos buscado desde o primeiro dia de trabalho, é fazer cooperações técnicas com institutos importantes, com órgãos importantes que venham fortalecer essas nossas ações. Em alguns casos, vem sendo possível fazer convênio. Em outros, cooperações técnicas. mas uma coisa que nós não vamos abrir mão, Luís, é que nós somos hoje a universidade no Brasil e no mundo que tem condição realmente de fazer esse trabalho junto à cultura como um todo. Nós acreditamos que temos, em nível de país e de mundo, os melhores pesquisadores. As pessoas que têm realmente condição de fazer a diferença e de se inserir também nesses novos mercados, em novas instituições e dar conta de toda essa produção e dessa capacidade de interlocução com outras frentes. Nós temos buscado, e dentro da nossa assessoria de relações internacionais, estamos trabalhando para fazer a nossa primeira grande missão internacional ano que vem. e a nossa missão internacional ano que vem é fruto de pensar também no semiárido e as nossas condições regionais. Ou seja, nós temos condições científicas, nós temos condições geográficas, nós temos condições que vão além da universidade, porque nós estamos no celeiro do mundo. E é isso que nós queremos fazer valer. O ministro da Ciência e Tecnologia esteve conosco aqui durante o fórum do semiárido. E essa abertura do nosso parque tecnológico dentro de mais alguns meses, eu nem vou colocar anos, nem mais alguns anos para a frente. Nós estamos trabalhando com uma perspectiva de meses para termos aí um polo de apoio do campo tecnológico que vem trazer como nós, como grande parceira nossa, o campo da agricultura ligada. Então, para isso, da necessidade que nós temos de conversarmos mais, de fazermos todas as cooperações que forem necessárias. Então, a UFES está de portas abertas e com os laboratórios abertos também, e com os nossos pesquisadores à disposição também, para que essas cooperações venham trazer a contribuição necessária para vencer o enfrentamento, que pelo que colocou aqui o nosso e nos palestrantes, é o maior enfrentamento, que é o da barreira sanitária. Então, a articulação junto às embaixadas é importante, mas as secretarias econômicas das embaixadas também não podem fazer muito se cientificamente os espaços não forem garantidos na frente dessa condição sine qua non via existência de abertura de novos mercados. Então, a UFES está aí sendo protagonista desse cenário e, mais uma vez, coloca como importante o nosso espaço e o trabalho de vocês também. Queremos fazer aqui um reconhecimento público de pronto para todos os parceiros, e também dizer da importância de um órgão como o COEX, não só para a realização de um evento desse, mas para mostrar que a realização de um evento desse, mesmo no campo virtual, que esse ano vocês estão de parabéns, Fábio, fizeram de qualquer maneira. Eu acho que não se podia abrir mão. Eu até disse há alguns meses, a Laura, vamos fazer de qualquer maneira, conte conosco, porque era imprescindível esse ponto que não podia deixar de acontecer. Por quê? É essa voz que é todo mundo que faz a diferença e que abre novos mercados. E ela parte aqui de Mossoró, parte aqui também de dentro da UFESA, e dentro da nossa contribuição, vocês podem contar conosco. Parabéns, Luiz. Parabéns a todas as frentes aqui envolvidas. Quero fazer um cumprimento especial, Fran, que eu não fiz. A Laura, que é aí uma precursora em toda essa história, trabalhando até vocês no COEX, e parabenizar a cada futicultor pela maneira aguerrida, pela maneira fofa, porque só sabe o que é participar da agricultura, trabalhar na agricultura quando a gente acompanha o tempo. Eu tenho uma história também dentro que me faça solidária a vocês em todos os momentos de enfrentamento, quer seja numa época chuvosa quando chove muito, quer seja numa época de estiagem quando vem faltando água, quer seja em todas as dimensões de enfrentamento. Então, é isso. Nós estamos aqui para dar as mãos e fazer a diferença na futicultura. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada. A professora lembrou muito bem, Laura e João Emanuel, sempre estiveram junto conosco aí nessa batalha para fazer a Espofrute, mas Luiz, eu gostaria de aproveitar o momento que viram outras perguntas aí, mas nós temos dois gargalos grandes. Você citou esses dois gargalos? A gestão. A gestão. Gestão é um dos maiores problemas que nós temos junto às empresas, junto com quem empreende no nosso país. E esse segmento da fruticultura não cabe mais a madurismo. Então, esse é um grande problema e o Sebrae, enquanto instituição, fica à disposição para ajudar todos aqueles que empreendem no nosso país. E o segundo é mercado. Eu queria fazer uma observação, Luiz, perguntar a você, com relação ao mercado. Você mesmo citou que nós estivemos em Washington, nós estivemos nos Estados Unidos, percorremos os ministérios de A a Z, fomos ao Congresso, conversamos com deputados, senadores, inclusive contratamos um estudo que não foi barato, que não foi barato. O governo brasileiro, inclusive, atendeu pleitos do governo americano desde aquela época e tem atendido, tem atendido em todos os sentidos, solicitações do governo americano. Me parece, Luiz, ainda, que não está. Não é claro, pelo menos a gente não vê a clareza do governo americano em abrir para o nosso melão. Melão amarelo que não existe lá. Nós temos utilizado apenas uma janela de dois meses, é muito pouco. Essa abertura do mercado americano é estratégica, é muito importante para nós, pois dobra a nossa capacidade, dobra. O consumo é o dobro da Europa. Estamos pertinho. A logística é fácil. Eu gostaria de saber um pouco mais da sua parte, você que tem mantido essa relação, como você tem visto essas negociações com o mercado americano. E a segunda, aproveitando o momento que você vai falar também, com relação a nichos de mercado. Como você tem visto a questão do fair trade, do comércio justo, e dos produtos orgânicos. Quando eu falo fair trade em produtos orgânicos, é lógico que a gente, enquanto SEBRA, a gente pensa sempre nos pequenos, estar mais próximo dos pequenos produtores de fruticultura, adequar seu produto e obter selos fair trade, e entrar em mercados menores, mas mercados importantes para a agricultura familiar, para aquele, aquela grande, grande número de empresas constituídas aqui da fruticultura. São esses dois pontos e, pegando aí a carona, eu acho que viram outras perguntas, mas se puder discorrer um pouco mais sobre esses dois pontos, agradeço muito. Ok, João. Realmente, a questão dos Estados Unidos, é uma oportunidade enorme. É um país que consome muito, consome muito melão, está aí do lado, temos logística. Eles já reconhecem a nossa área livre, ou seja, toda essa parte fitossanitária já está superada. Então, o que dependeu mesmo é essa questão do imposto. E, João, no último governo que nós tivemos nos Estados Unidos, do Trump, ele era muito mais de isolamento. Ele não estava ali para ajudar outros países. Ele sempre teve esse posicionamento. Estou aqui para ajudar os americanos. Então, realmente, o posicionamento dele dificultava muito. A gente teve várias conversas antes do Trump assumir e já tinha dificuldade. Com o governo Trump, ficou praticamente impossível. Acho que a gente praticamente nem levou isso mais adiante. Vamos ver agora, com esse novo presidente, o Biden, se a gente tem esse diálogo, se volta a ter abertura para isso. Porque o que atrapalha a gente não é termos um imposto por si só. O problema é os nossos países concorrentes não terem. Porque se todo mundo tiver a mesma carga tributária, a gente está numa condição de igualdade, de competitividade. Então, a partir do momento que a marca central não tem esse imposto, é zero e nós estamos 28%, isso inviabiliza nossas exportações. Então, se não quiserem zerar o nosso imposto, então é igual a gente com os outros. E até porque também, está bem claro, agora, nesse momento, a América Central passou por um furacão enorme lá e que atrapalhou boa parte da produção local. E eles abastecem os Estados Unidos nesse período. Hoje estão sem melão. E os Estados Unidos estão sofrendo, porque não tem produto. Então, agora, nós estamos entrando no momento da janela. A janela começou a partir do dia 1º de dezembro. Então, caiu o imposto. Mas, realmente, são dois meses. É muito pouco. Vamos continuar lutando agora com esse novo governo americano e ver se a gente consegue ter essa abertura. Não é uma conversa fácil, mas depende muito do governo brasileiro também abraçar a nossa causa, ser sensível à nossa causa. Ou seja, o governo brasileiro tem que ter a noção, a exata noção de que o que ele pode fazer para desenvolver o Nordeste é, entre outras coisas, abrir o mercado americano, reduzir essa tarifa. Então, se eles se abraçarem esse tema, eu tenho certeza que a gente pode evoluir muito. Com relação aos nichos, de fato, existe o fair trade e o consumo de produtos orgânicos. Cada vez mais tem crescido. A gente vê isso na Europa, uma tendência mundial. Tem tido busca para isso. E, realmente, é oportunidade. Oportunidade para os pequenos produtores ofertarem esse tipo de produto que, normalmente, cai dentro do perfil de produção deles. O fair trade, principalmente, que só pode ter esse selo, as pequenas comunidades, os pequenos produtores. E o orgânico, hoje, não. Qualquer um pode ter, mas o pequeno produtor também tem como manejar muito bem isso. A questão toda, João, para mim, é o associativismo, a organização, o cooperativismo. Porque o isolamento entre eles é que acaba atrapalhando muito. Você vê muita dificuldade. Então, eles têm que estar bem mais se organizados em troca de informações, troca de conhecimento, troca de tecnologia entre eles, nessas comunidades, para que eles evoluam na produção e para que eles dêem confiança ao consumidor de que o produto deles tem qualidade, tem segurança alimentar. E o Sebrae pode fazer um belo para estar em cima disso. Acho que, realmente, é um nicho que existe, é um nicho que pode ser aproveitado pelo pequeno produtor. E acho que com a ponte, talvez, com grandes empresas fazendo essa comercialização e o Sebrae dando apoio técnico na questão da gestão, a gente pode, sim, evoluir nesse sentido. E eu sempre digo, gerações estão vindo com mais conhecimento. A gente pensa naquele pequeno produtor familiar de 20 anos atrás. O filho dele, de 20 anos atrás, hoje está se formando, está tendo curso superior, está tendo oportunidade de ter um conhecimento que o pai não teve. E isso, com certeza, trará benefícios também para esse perfil de produtor. Luiz, e complementando, essa situação entre Brasil e Estados Unidos depende mais de cunho político, porque os supermercados norte-americanos vêm sofrendo problemas de desabastecimento já faz alguns anos. Esses furacões vêm acontecendo de forma recorrente e eles têm muito problema de virose. Então, a cada quanto eles têm desabastecimento e vêm sempre recorrendo à fruta brasileira, mesmo com essa barreira de uma taxa exagerada que nos acomete até o mês de novembro de cada ano. Então, precisamos... nesse momento é uma oportunidade para que as forças políticas atrapalhem menos, tanto de lá quanto daqui, para que as partes, o produtor e a cadeia de comercialização possam ter proveito sobre isso. Eu gostaria de agradecer ao professor Josivan Menezes Barbosa, é uma satisfação muito grande, professor, tê-lo aqui conosco. e vou repassar uma pergunta que o Josivan fez para o Luiz. Josivan pergunta, após saudar o Luiz, como está a logística de exportação do mamão formosa? O fruto está chegando com qualidade por via marítima? E banana, após o período de seca, como está a exportação? Você acredita no limão taiti aqui para a região? Tudo bem, professor Josivan, obrigado pelas perguntas, grande professor também. junto com o professor Elton, Alexandre, são pessoas que estão realmente à frente, sempre tiveram à frente aqui do contato com o COEX e ajudando demais. Com relação ao... Vamos começar primeiro com relação ao mamão, a logística do mamão formosa. Hoje, a grande parte do mamão é exportado via aérea brasileiro. E esse foi um do setor que sofreu muito na pandemia, não pelo produto em si, mas pela logística. como a gente teve a malha aérea prejudicada, os voos foram reduzidos ao máximo, e normalmente a gente utiliza os porões dos navios, desculpa, dos aviões de passageiros para mandar fruta. Nós não temos muitos aviões cargueiros, são poucos. E esses aviões cargueiros estão sendo utilizados muito para transporte de remédios e de insumos ligados à pandemia. Mas o frete aéreo subiu de 2, 3 euros ou dólar por quilo, subiu para 10, 12, porque não tem tanto. Então, prejudicou demais as exportações. Na parte marítima, nós tivemos... A gente tinha uma molécula chamada Procloraz, que era um pós-colheita, um fungicida muito bom, que foi banido uns 5 anos atrás pela Anvisa. O único país do mundo que teve esse banimento foi aqui, o Peru continuou utilizando, e isso tirou muito da nossa competitividade, porque nós ficamos sem um tratamento pós-colheita. E aí começou a prejudicar muito a chegada. Agora, depois de 5 anos, é que a gente conseguiu um registro de um outro produto que está começando a ser utilizado, e fomos desenvolvendo mais tecnologia para fazer esse mamão chegar. Então, muito recentemente, a coisa de alguns meses para cá, é que nós estamos tendo algum sucesso nos embarques marítimos de mamão. Mas é um potencial, sim. A Europa está começando a consumir um produto muito exótico, mas que está começando a ter uma grande demanda lá, sim. Com relação à banana, o Brasil é um grande produtor de banana, mundial, segundo ou terceiro, mas não exporta quase nada do que produz, quase nada. Um pouco de produção que tem aqui no Ceará, que é exportado, também no Rio Grande do Norte, no Açú, mas tem um potencial bom, acho que tem que exportar, sim. A banana demanda muita água, normalmente a produção dela está próxima de Rio, para poder irrigar com água que você tenha uma segurança maior. Os poços não dão segurança hídrica suficiente, acho que o nosso aquífero subterrâneo não é feito para irrigação de banana. A gente, no melão, até que vai bem, porque você tem um período de chuva que você deixa de plantar, recupera o aquífero, você usa na época do verão, que não chove, mas a banana necessita seis vezes mais água do que o melão por hectare e irriga o ano inteiro. Então, ela não é sustentável, na minha opinião, para a água de aquífero subterrâneo. Mas, para a água, como o aquífero de rios, ela é viável e nós temos tudo para começar a exportar. Temos uma questão de imposto também, mesmo para a Europa, o nosso imposto é mais alto que os concorrentes, e nós temos ainda uma questão no estado de Ceará, que está proibida a pulverização aérea. E aí, isso tem prejudicado muito a produção local por causa da cigatoca amarela. Não estão conseguindo controlar muito, principalmente no período de mais onda, de chuvas, e isso tem atrapalhado muito. Mas, é um potencial também e uma fruta que a gente pode explorar bem mais aqui na nossa região, região nordeste como um todo, e principalmente chegando na água de São Francisco, tendo mais segurança aí. E, por fim, eu acredito muito no limão, sim, em Itaiti. O limão é uma das frutas hoje a mais exportada, que está sendo mais exportada pelo Brasil, tem crescido muito. junto com o melão e com a manga, acho que o limão é a terceira fruta mais exportada. Você tem todo o apelo também a não só de consumo de suco, de caipirinha, mas da culinária também. E estamos começando alguns projetos aqui no Vale do Açú. Acho que é um produto que vai muito bem. Nós temos dois hectares de limão, esse já há alguns anos, já há quase dez anos. Produz muito bem, boa qualidade, a gente não exporta ainda, tem um volume muito pequeno, mas também acredito ser outra fruta que a gente pode estourar bastante aqui na região. Excelente. Nós temos uma logística muito boa, nós estamos na região equatorial, então estamos a oito horas de portos americanos, e por sua vez tem um transbordo para o Canadá. Nós estamos a oito horas no porto de Algeciras, na Espanha. Nós temos uma logística que pode ser viabilizada para a China, porque passa navio aqui na nossa costa. Então, nós somos a nova fronteira agrícola até os anos 80, com o crescimento da demanda por alimentos no planeta, era sempre suprido pelos países que estavam acima da linha do Equador, no hemisfério norte, mas os países já chegaram ao seu ponto de exaustão, de novas áreas para a produção de alimentos. Então, o Brasil ele goza de uma capacidade muito grande, de uma oferta adicional, boa logística, e nós estamos numa localização geográfica que não chove no período em que os países que estão no hemisfério norte, que gozam de economias fortes, que podem consumir nossa fruta, estão limitados para produzir frutas. Então, temos tudo realmente para que nós possamos crescer cada vez mais e sair dessa posição tão pífia para uma colocação de destaque, assim como nós estamos nos grãos. Os Estados Unidos, nesse momento, estão tendo a oportunidade de comprar o nosso melão cantaloupe, o melão cantaloupe é o mais consumido nos Estados Unidos, e por consequência desse evento climático em Honduras, Guatemala, na América Central, estão comprando cantaloupe nosso aqui, estão dando uma retroalimentação que o nosso cantaloupe é de muito melhor qualidade do que aquele recebido da América Central. Então, nós estamos tendo a oportunidade de, em meio às limitações de sobretaxação, mostrarmos o nosso produto, nossa qualidade, e eu acho que isso aí é um fator adicional para forçar esse mercado a abrir espaço com uma nova negociação de taxas. Nós temos a oportunidade de mandar um pouquinho mais de dois meses, porque quando nós embarcamos o nosso primeiro melão, duas semanas antes, então ele chega lá praticamente no mês de dezembro, quando a taxa não está mais em vigor. Então, a gente tem conseguido estender um pouco mais a janela para dois meses e meio aproximadamente, mas ela poderia entrar até o mês de março, abril, desde que nós tivéssemos condições climáticas para isso. E realmente tem sido uma limitação, inclusive para a Europa. A Europa recebe fruta da América Central a partir dos meses de janeiro e fortalece em fevereiro e março, mas com esses eventos climáticos da América Central, a janela de plantio deles tem sido cada vez mais tardia. Então, Luiz, uma colocação que eu faço para você e gostaria das suas ponderações é como, aonde e como fazer para que nós possamos estender um pouco mais a nossa oferta de cucubitácia tanto para Estados Unidos como para a Europa aproveitando essas janelas que estão se tornando mais elásticas ano após ano. Pois é. Para os Estados Unidos, sem dúvida, a gente vai precisar. Estamos trabalhando justamente para ampliar a janela do imposto que começa no dia 1º de dezembro para 1º de outubro. E aí, ganhar dois meses seria importante para a gente. estamos trabalhando. Depende realmente o que eu disse de governo, de Ministério das Relações Exteriores principalmente. Esse é o grande caminho que nós estamos tendo. Já vimos conversando isso, isso deu uma parada nesses últimos quatro anos, mas eu tenho que retomar agora. Se for de interesse do governo brasileiro, porque lá nos Estados Unidos houve essa política isolacionista do Trump e que agora a gente espera que mude. E para a Europa, ali é mais a oferta e procura. Fábio, depende. Eu acho que você vê, esse ano, a Espanha teve dificuldade em começar em ter um volume grande de produção por conta da mão de obra que é feita por imigrantes e por conta da pandemia eles não tiveram tanta disponibilidade. Então, houve uma redução do plantio local e começou com uma forte demanda. Normalmente, no começo das exportações de melão, desde o final de agosto, a gente sempre tem produção local, começa com um volume pequeno, mas esse ano eles demandaram muita fruta no começo, justamente porque não tem a fruta à produção local. E isso é uma tendência, cada vez mais vai ficar mais caro para eles produzirem, vão optar por alimentos que tenham um valor agregado maior do que o melão e essa janela realmente vai se ampliando no início dela. E no final, depende muito do nosso regime de chuvas aqui. Se a gente consegue abastecer no final de fevereiro ou em março, depende muito da nossa condição de chuva, mas a Europa está mais aberta. Ali é uma questão apenas de mercado, uma questão que a gente pode atuar porque não depende de governo, está mais na questão do mercado mesmo, então acho que ela é mais dinâmica. E os Estados Unidos é que eu vejo com mais complicação porque dependemos de órgãos governamentais e de políticas, de interesse político que muitas vezes foge ao nosso controle. Mas o que você colocou aí na questão de logística e tudo mais é realmente um privilégio na nossa região e temos que explorar ela o máximo possível. Acho que a gente explora muito pouco ainda, acho que tem um potencial muito grande, sim, Fábio. nós temos uma produção importante de cucubitáceas, mas ainda temos muito a trabalhar na cultura da manga, da uva, temos banana, como foi citado, citros, maracujá, pitaya, coco, caju, acerola, graviola. muitas vezes me perguntam por que, estando aqui mais próximo dos portos de Natal e Fortaleza, nós não estamos com a nossa cultura da manga e uva desenvolvida aqui na região, como é o melão e melancia e nós sabemos que o setor de produção de manga e uva está focado no eixo Petrolina-Juazeiro e tem uma logística muito cara, uma logística rodoviária muito cara para chegar até o porto e nós poderíamos estar um pouco mais à frente, nós temos poucos produtores de manga aqui na região, a uva ainda é de uma forma muito incipiente, mas nós temos essa vantagem competitiva de termos condições edafoclimáticas muito semelhantes à Petrolina, mas temos uma competitividade logística muito melhor, então gostaria de provocá-lo nesse assunto, o que nós precisamos para ter uma cultura, o agronegócio da manga e uva mais potencializado na nossa região? É uma pergunta interessante, eu mesmo também me faço essa pergunta, você vê que existe uma demanda muito grande de hoje uva e manga, manga está junto com o melão a fruta mais exportada e nós temos até um produtor grande aí, a Fineobrasa no Vale do Açú, então temos toda a condição de desenvolver, a questão, o meu modo de ver é realmente a segurança hídrica, porque você fazer um plantio de demanda que você demora às vezes quatro anos para começar a colher e se você pega um ciclo de três, quatro, cinco anos de chuvas abaixo da média, você tem dificuldade em conduzir o pomar dessa forma, porque o nosso aquífero basicamente a gente usa o aquífero subterrâneo e boa parte dele é o aquífero raso do calcário que tem água bem salinizada, então você ficar irrigando o mesmo local durante alguns anos e se tiver pouca chuva você concentra ainda mais esses sais, então a gente pode ter um pouco de dificuldade na produção, enquanto que o melão por ter um ciclo mais rápido você pode manejar isso melhor, então acho que isso para mim é o primeiro ponto que eu destacaria é esse, tanto que a demanda que nós temos hoje está nas margens do Rio Açú, então nós temos uma limitação grande, nós não temos muita água como é o caso do Rio São Francisco, talvez chegando a transposição possa dar mais segurança, e a mesma coisa, a uva apesar de não ser tanto tempo para começar a colher, mas ela é uma plantação perene, não é temporária como o caso do melão, então eu vejo essa questão da segurança que é o primeiro ponto, e o segundo, Fábio, eu acho assim, existe algumas outras frutas que a gente pode explorar e que ainda está sendo inexplorada, o caso da banana, mas a banana a gente quase não tem, tem um mercado enorme lá fora, eu digo isso porque de qualquer forma para a gente conquistar o mercado da manga e da uva, nós vamos ter que tirar, hoje, outros produtores que já estão nesse mercado que são esse pessoal do Vale de São Francisco, então embora eles tenham um custo de transporte relativamente alto, porque a gente já fez esse cálculo aí, esses 800 quilômetros que eles têm que andar, em diferença dos nossos 300, esses 500 quilômetros, ele tem um peso importante no custo, sim, mas eu tenho a impressão que o preço da água deles é mais barato porque a água está ali no Rio de São Francisco e não tem que fazer o bombeamento que a gente tem que fazer e tudo mais, então isso acaba, eu acho que encarece muito, você tem que cuidar durante anos para ter uma árvore para produzir ali a sua fruta, então se você pegar a proporção de água demandada versus produção por quilo de fruta, o melão, ele é o que eu acho que tem uma relação mais favorável, você não tem uma planta tão grande assim para produzir o melão, então você demanda menos água para a planta e essa água quase está na fruta, é o diferente do caso de outras perenes, então como essa água é mais cara para nós, eu acho que esse é o ponto, mas tudo é questão de a gente fazer conta e estudar viabilidade e a gente tem brigado muito para essa transposição do Rio realmente chegar no Apodi, se a gente tiver um volume bom de água ali, eu acho que começa a viabilizar uma série de outras outras culturas assim, não só pelo volume, mas pela qualidade da água. Questão de infraestrutura, como foi falado, realmente é um grande gargalo, nós temos um serviço portuário ainda muito limitante, nosso custo logístico está muito caro, temos um acesso para Natal, Mossoró Natal está muito limitado, e eu acredito que o nosso potencial para aumento de oferta de frutas para o mercado externo está com menos limitações do que nós já tivemos, nós passamos por uma seca de sete anos que teve realmente a limitação de segurança hídrica, as previsões são muito boas, houve uma recarga importante dos nossos mananciais, agora mais delicado do que a segurança hídrica está a questão de infraestrutura, nós não temos estradas, nós não temos portos preparados para um aumento de oferta de fruta, então acredito que temos que primeiro preparar, fazer o dever de casa antes de pensar em aumentar a fronteira agrícola, antes de aumentar a diversidade de produtos para atender o mercado, existe muita janela, em especial agora porque nós estamos com a nossa moeda fraca, a moeda externa é fortalecida, então muitos produtos que até então não eram factíveis exportar, tornaram-se factível com essa questão cambial, mas me preocupa muito qualquer iniciativa, qualquer tentativa de aumento de exportações de nossos produtos e outros produtos que a gente vem agregar sofrer por falta de estrutura, então fica minha deixa, eu gostaria de suas colocações a respeito desse tema. É, assim, realmente a gente tem que pensar, Fabio, essa questão da estrutura ela é importante em todo sentido, eu quero até antes falar um pouquinho, nós temos a questão da área livre, ressaltar a importância do órgão de defesa, dos órgãos de defesa estaduais, tanto do lado do Ijeágua do Ceará como do Ijeá do Rio Grande do Norte, em ser órgão você tem que ter o prestígio do governo, manter os fiscais e o seu staff bastante motivado, a questão da barreira para que não tenhamos risco de ter uma contaminação, as barreiras físicas, assim, para evitar que o Curcubitácea possa entrar contaminando a nossa região, e realmente, Fabio, a gente está vendo hoje aí, essa BR-304, por exemplo, Monsoró, liga Monsoró Natal, liga esse polo produtivo aí da Chapada a Natal, ela é muito complicada, nós estamos aí vendo necessidade de duplicar, de fazer uma estrada realmente decente, que a gente possa, que as pessoas possam transitar por ela com segurança, isso é um ponto importante. Depois, nós temos a questão de energia, muitas regiões aí, hoje, você não tem uma energia trifásica de boa qualidade que suporte os motores e as bombas que a gente tem que colocar numa produção. Muitos de nossos produtores, quando vai abrir uma área nova, no caso de Apodite, gastar uma fortuna para poder puxar a energia e depois doar para a companhia distribuidora, porque não tem, não tem essa estrutura, nós é que temos que fazer. Então, é ruim quando o empresário tem que começar a fazer aquilo que cabe ao Estado fazer. Então, você tem que, muitas vezes, o prefeito não diz, me empresta a sua máquina, me empresta óleo diesel para arrumar a estrada, quer dizer, então, você acaba tendo que entrar em toda essa, além da responsabilidade que nós já temos, tem que entrar em esferas, em assuntos que não é da nossa responsabilidade, que o governo, que a entidade pública deveria estar fazendo e não faz, então, isso realmente é ruim. O porto, o aeroporto de Natal já perdeu o cargueiro da Lufthansa, que se dirigiu para Recife, por falta de estrutura ali no porto, não tinha gente, não tinha mão de arma operando esse voo, e eu estou vendo isso acontecer daqui a pouco com o porto de Natal. O porto de Natal é o porto que mais exporta fruta do Brasil, porque recebe fruta não só do Rio Grande do Norte, mas do Ceará, da Bahia e do Pernambuco, e, eventualmente, da Paraíba, mas estamos ali com um sofrimento grande, uma dificuldade muito grande, estamos colocando aí no recente agora, tive a oportunidade de conversar com o amirante, que é o presidente da CODENI, semana passada, e expressar a nossa preocupação, porque daqui a pouco a gente vai acabar optando por outros portos, porque os nossos caminhoneiros não querem ir mais para lá, as transportadoras que prestam serviço para nós já não querem ir para lá ou se quer ir, quer cobrar muito mais caro, porque o caminhoneiro vai e fica dois, três dias para descarregar um contêiner cheio e pegar um vazio, isso não faz o menor sentido, o negócio que era para você fazer em questão de horas, você tem que fazer em dias, então, isso tudo é estrutura, infraestrutura que tem que ser investida, então, realmente, nós estamos no limite, já passamos do limite da capacidade dessas infraestruturas, então, realmente, se a gente quer desenvolver mesmo o Estado, nós temos que ter uma política voltada para isso, o que não tem, né, Fábio, eu vejo assim, a gente não tem políticas de médio e longo prazo, a impressão que dá é que as políticas públicas estão aí para dar incêndio, você não vê ela um pouco de uma visão um pouquinho mais longa, como é que a gente quer que esteja o Rio Estado daqui a 30 anos, 2050, onde é que está, como é que ela vai voltar nessa parte de produção, de infraestrutura, de tudo, então, realmente, é importante esse tema, a gente tem que estar sempre debatendo e tem que questionando para que a gente possa começar a nos organizar. Perfeito, falando em ampliação de fronteira agrícola, busca de novos mercados, acho que o tema mais importante é China, é China. Então, diante de todo o envolvimento que o Luiz Roberto teve para galgar essa nova abertura, essa nova oportunidade em especial para o melão, mas sabemos que o melão vai apenas abrir caminho, espaço para outros produtos, o que o Luiz Roberto espera para o 2021 concernente ao mercado chinês, está otimista para uma ampliação de mercado de tal forma que a gente não permaneça tão dependente do mercado europeu? Olha, Fábio, eu estou otimista, assim, primeiro, eu sou otimista e a gente, acho que o empresário de um modo geral é uma pessoa otimista, é aquele que começa a subir uma série de riscos para depois saber o que vai acontecer lá na frente, por mais que ele faça planejamento, existe uma série de fatores que são alheios ao nosso domínio e que pode, muitas vezes, arruinar o nosso negócio. Mas se você pegar, realmente, o perfil do consumo de melão na China, que é gigantesco, eles plantam em torno de 400 mil hectares, mais de 400 mil hectares por ano, por mais que a oportunidade dele seja menor que a nossa, é um número 40 vezes maior que a gente, que nós produzimos 20 mil hectares. mil hectares, isso por si só mostra que eles têm uma demanda muito grande, consomem muito melão, tem um período de inverno rigoroso, onde eles têm dificuldade de produção local, então eu não tenho dúvida que eles vão comer melão, isso aí não tem dúvida, se será nosso, é que vem as dúvidas, porque nós temos realmente essa questão da logística, esse é o ponto para mim hoje mais crucial, se a gente vai conseguir fazer o nosso melão, que estamos acostumados com o trânsito tão curto de uma semana, 10 dias, está aí na Europa, fazer ele chegar com 40 dias lá, mas eu acho que a gente tem hoje tecnologia, variedade, genética, contêiner de atmosfera controlada, cada vez mais vindo coisas novas que a gente vai conseguir chegar, o desafio é, se a gente tiver um navio direto daqui para lá, já encurta muito a viagem, ela cai para 30 dias, mas para ter esse volume direto de um navio, nós temos que ter demanda, e para criar demanda nós temos que começar, e aí fica quem nasce primeiro, ovo ou galinha, enquanto a gente não tem o volume, nós não temos o navio, enquanto não temos o navio, nós fica sem o volume, então, como é que a gente vai sair dessa equação aí, mas eu acho que tem, os primeiros contêineres marítimos estão começando a chegar agora, estão chegando agora, sinal de semana, aí agora, para piorar um pouquinho, estão tendo que fazer uma desinfecção nos contêineres por conta do coronavírus, isso leva mais tempo ainda, mas eu acho que eu estou otimista, se não for para 2021, eu acho que 2021 vai ser, 2020 foi um ano um pouco perdido para essa finalidade de abrir o mercado chinês, efetivamente, com exportações, mas eu tenho a impressão que em 2021 a gente vai poder fazer mais experimentos, mais experiência, ganhar mais conhecimento para a partir de 2022, sim, começar a aumentar as nossas exportações, mas acho que em 2021 será um ano ainda de explorar o conhecimento, aí fala. Excelente, Luiz Roberto, bem, temos apenas um minuto agora para finalizar nosso tempo e gostaria de deixar a palavra para as considerações finais da doutora Ludmilla. Bom, inicialmente, para concluir, parabenizar o esforço de vocês e a participação também de todos que estão envolvidos e comprometidos com essa causa que eu acho que é bem maior, como já coloquei, é bem maior do que pensar só o grande no quesito exportação, mas é também pensar uma cadeia produtiva, é pensar novas oportunidades de emprego, é pensar geração de venda e eu acho que isso tem que ficar muito claro quando o assunto é agronegócio, pensar que essa área da arquitetura ela pensa todas as pessoas e ela está preocupada com todas as pessoas. Então, no momento que com todo o esforço se faz, mesmo com todas as restrições em tempos de pandemia, com todo esse esforço de maneira virtual, é para dizer também que essa oportunidade é a oportunidade que está sendo dada a todas as pessoas para também ter nesses tempos a busca da esperança, que eu vejo como esse momento também, um momento de esperança, uma perspectiva que vem ter um diferencial para nós. Enquanto universidade, ficamos bastante satisfeitos por vocês terem feito todo esse esforço, estarmos contribuindo realmente é uma honra para nós e estamos de portas abertas. O COEX faz parte da nossa história e vocês podem ter certeza, o lugar de vocês aqui na universidade está garantido. Excelente, muito obrigado. Doutor João Hélio. Bom, vamos lá, eu acho que é importantíssima essa discussão, assim como outras que teremos aí durante toda a programação. e Luiz, parabéns pelas palavras, eu acho que você inspira um bocado de gente para ser maior que você. A inspiração tem que ser essa, alguém tem que ser mais ainda. Eu acho que isso é algo que faz com que todos possam pensar da mesma forma, eu posso ser como ele ou maior que ele. Esse, eu acredito que tem que ser o sentimento, as pessoas têm que querer superar esses limites no bom sentido, eu acho que com muita ética, com muito trabalho, porque nada é fácil. As pessoas veem algumas empresas grandes, se desenvolveram a partir do zero, da base, do nada, enfrentaram e enfrentam dificuldades. e foi colocado com muita propriedade, Luiz, Fábio, decisões políticas. Nós precisamos nos fortalecer ainda mais, nós precisamos, a importância que se tem a fruticultura para o país e para a nossa região, não tem como negar e não tem como não ser reconhecido. Agora, para que essa importância tenha o devido valor, é o nosso desafio. Então, fortalecer as nossas relações, não tendo o colega produtor como inimigo, mas sim como parceiro, como alguém que está no mercado competitivo e vamos competir, um puxa o outro, mantendo a ética, mantendo coerência, mantendo, pensar no coletivo também é muito importante para fortalecer essa cadeia e é muito difícil, é muito difícil, seja em qualquer atividade, em atividades como essa, onde as questões hídricas são importantíssimas e as decisões políticas podem terminar com sonhos, nós temos aqui nos unir, nos unir, nos fortalecer, resistir, muita resistência e muita luta, porque é com muita luta que nós temos obtido conquistas. Então, em nome do Sebrae Rio Grande do Norte, parabéns a todos que estão na fruticultura do nosso Estado, podem contar conosco e tenho a certeza que a história viramos mais uma página, viramos mais uma página diante dessas dificuldades, viraremos páginas seja com a China, Estados Unidos e qualquer mercado. Fala-se tanto no mundo globalizado e globalizam apenas para muitos. Então, esse discurso tem que ser real, tem que se colocar em prática e todos têm que ter o direito de ir, vir, de entrar em mercado, sair de mercado sob as mesmas condições. Então, são essas minhas palavras e desejo muito para quem produz sucesso aproveitando um ótimo Natal, um excelente ano novo. Espero que as famílias que sejam pequenas aglomerações, mas que possam ter comemorações também. Nós vivemos dessa união do fortalecimento das famílias para que saiamos em 2021 muito mais fortalecidos, seja como pessoas, seja como empresários, empreendedores, para a ONU talvez difícil, mas, como eu disse anteriormente, resistência, muita luta e nós iremos sim superar essas dificuldades. Muito obrigado a todos e parabéns pelo evento. Um grande abraço. Luiz Roberto. Bom, quero terminar só agradecendo a todos pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho da fruticultura que eu tenho a maior admiração. Gosto muito da minha vida e fiz a minha vida em cima da fruticultura aqui no Nordeste, recebido, muito bem recebido no estado do Rio Grande do Norte. Lembrar, João Helio, que eu comecei pequenininho também. Eu comecei plantando três hectares de melão a cada dez dias e a gente chegou onde chegou. Não era desse tamanho, não, viu? Diferente de duas multinacionais chegaram aqui, eu comecei muito pequenininho. Tá bom? Então, tem oportunidade para muitos e eu faço votos que temos muitas outras empresas aí, muitas famosas, muitas outras empresas. Tá bom? Então, um abraço, Feliz Natal, ano novo. A gente ainda vai estar aí no evento e espero que todos aproveitem bastante com esse vídeo que a gente quer passar para vocês aí nesses dois dias. Excelente. Muito obrigado a todos. Gostaria de convidá-los a também fazer parte dos demais, do restante do ciclo de palestras. Apenas estamos iniciando esse evento, então tem muita coisa boa. Vamos prestigiar esse evento. Franco está tendo capricho aí de sempre postar nos mais diversos grupos e eu peço que aqueles que estão aqui presentes também divulguem as outras palestras para que sejam até mais frequentados do que essa. E lembrando que essas palestras também serão disponibilizadas posteriormente ao evento. O doutor João Hélio falou da necessidade de nós não nos vermos como concorrentes. Realmente, nós não concorremos com os demais parceiros. Na verdade, nós concorremos com nossas próprias limitações. Então, eu desejo que cada um olhe para as suas dificuldades, olhe para as suas limitações e procure ser melhor do que você mesmo. Nosso grande concorrente é aquilo que nos faz não alcançar os nossos melhores resultados. E nós precisamos, sim, ser fortes como coletivo para buscar vencer as barreiras que foram citadas aqui foram principalmente de cunho político e estrutural. Então, é mais fácil a gente conseguir evoluir em busca de vencer essas limitações quando a categoria classe está unida. Então, agradeço aos associados do COEX, agradeço às instituições que apoiam os exportadores e que Deus nos abençoe para que nós consigamos realmente vencer essas limitações. É um ano muito difícil, mas, vencendo momentos como esse, nós teremos mais capacidade para desfrutar de bons resultados nos anos vindouros que, certamente, serão melhores. Então, muito obrigado a todos e um bom dia. Bom dia, pessoal. Valeu. Bom dia, gente. Até a próxima. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço, amigos. Encerramos aqui essa palestra. Muito obrigado. Obrigado.